Da chave aí, então acho que o Botafogo tem muita chance de conseguir os três pontos hoje aí, já sair com a classificação, que é o que nós estamos torcendo aqui, né? Estamos fazendo o jogo e estamos torcendo ao mesmo tempo. É isso aí, o Botafogo tem duas partidas nesse retorno fora de casa, né? Mandou dois jogos em Fagundes Varela, agora sai de Fagundes pra fazer as duas partidas fora de casa. A primeira já agora, a quarta rodada da segunda fase. Vamos saudar lá primeiro ele, né, meu caro Thiaguinho Moraes. Grande perninha, muito boa tarde, meu guri, tudo certo. Cadê o Thiaguinho? Boa tarde, Nato! Chegou, chegou. Chegou, mas chegou chegando, né? Tá falhando aí a coisa. Vai lá, Thiaguinho, vai lá. Pode falar, pode falar, meu guri. O microfone tá um pouco... Acho que o Thiaguinho comeu muita bananinha. É muita bananinha, né? Agora sim, agora tive que me localizar melhor aqui. Muito boa tarde, né, cara? Muito boa tarde aí. O Deba da Lote, Nato, Tinta, o Didio. Hoje estamos aqui em Garibaldi, né, cara? Na terra da champanhe, né? Depois nós vamos tomar aí umas duas, três aí na volta, né? Champanhe com bananinha é legal, né? Bah, é o kit cagoto, né? Mas estamos aí, né, cara? Pra acompanhar aí o Botafogo de Fagundes aí no jogo contra o PRS. O que que tá acontecendo com esse rapaz aí, Tchê? Tá dando problema lá com ele, Nato. Posso ir daqui, eu? Ei, 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 Botafogo escalado, Nato. Tá bom, em seguidinha tu traz aí, então, a equipe do Botafogo, os titulares, porque as equipes agora foram para o vestiário, daqui a pouquinho já vem pro campo, né? Mas boa tarde, então, Tita. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, o Badalote. Boa tarde, o nosso amigo Bananinha. Agora é Bananinha, mas perninha, não é? Bananinha. Boa tarde, Didi, o nosso plantão, o nosso cinegrafista aqui do Estúdio TV. E é um prazer estar aqui em Garibaldi, né? Bem aqui aonde que eu quero, vou descobrir aqui a hora. Vocês já descobriram quem matou o Odete Rotman, né? E eu aqui vou descobrir hoje quem quebrou a perna do Neco Bortoli. Ele, Neco Bortoli. Quem quebrou, o saudoso Neco, né? Falecido, já em memória, né? Nosso amigo Neco. Passamos a viagem inteira. Querendo saber aonde foi que quebraram a perna do Neco Bortoli, nós estamos aqui. Eu tive agora, Renato e a galera aí, os nossos ouvintes e telespectadores, a informação de que o jogo só será iniciado no momento que chegar alguém da Brigada Militar aqui, sem segurança, não começa o jogo, segundo me falou o mesário agora. Tá certo, tá certo, Tita. Daqui a pouquinho também tu passa, então, quem vai comandar aí a arbitragem dessa partida, mas vamos antes com as equipes, então, né? Porque nós estamos aí com 4h28, se não me falha, meu caro diretor, que também tá aí conosco, e vamos então com a escalação aí das equipes. Pode começar comandante, viu, Tita? Pode começar com a equipe do PRS, então. Ô, Tita, tá vendo da arbitragem, mas já tem a arbitragem aqui, então vou passar. Então passa. Arbitro principal, o Cleiton Pache. Cleiton Pache. E aí os assistentes, Gabriel Augusto Corim e Renan Gusbert Campos. Muito bem, o Renan, eu pensei que era o Renan Menegúcio, o Lui, né? Mas não é ele, então tá certo. Tá certo, o Cleiton Pache, então, vai comandar essa partida. O Tita já tá postos aí pra dar a equipe do PRS, então, por favor. Tá bom, velho. Por favor. Tita, o Tita, eu não sei, cara, ele gosta de ficar sem os fones, né? É bacana, cara, é bacana. O Tita, ele adora ficar sem os fones, cara, na transmissão. Não, vai com o Botafogo, então, Tiaguinho. Vamos lá com o Botafogo, então, cara. Então vamos lá, né? Vai cobrir a equipe do Tifagones Varela. Isso aí. Número 1, Tainá, eu acho que é. Tainã. Tainá, você fica ruim daí, né, meu guri? Não sei como é que você pronuncia, Tainã? É, eu acho que sim, né? Acho que sim, Tainã. É que nos apelidos na ficha aí, acabou que ficou Tainã, né? É Tainã. É Tainã? Tainã. Isso aí, isso aí, Tainã. Número 2, William. Número 3, Matheus. Número 4, Stepan. Número 5, Bruno. 6, Adrian. 7, Guilherme. 8, Júlio. O 10 é o Gui Cunha. O 9, o Vitinho. E o 11 é o Fana. Muito bem, cara. Quem que é o técnico aí dessa galera, então, Tiaguinho? O nosso amigo Preto Conte, né, cara? É, ele mesmo. Julimar, cara. Julimar Conte. Grande Preto é o técnico aí da equipe. O Cantarelli como seu auxiliar. O que que tá acontecendo com o Tita aí, Tiaguinho? Ele tá pegando informação do que, meu guri? Olha, tá trocando ideia aí, né, Tiago? Sabe como é que é o Tita, né, meu? Mostra e conversar, né? Tá trocando o WhatsApp, né, cara? Mas a Brigada Militar, aos poucos minutos, está chegando aí no estádio, né? Estamos no aguardo. A informação ou a esperança aí? É a informação. Eles estão no deslocamento. Informa pra quem, Tiaguinho? Informa para bananinhas do Tiaguinho. Essa encheu a chapa do Tita de açúcar hoje, né? Esse é, deixou a minha dentadura parecida, tava mastigando tachinha ou grampo de cerca. Coisa parecida, sabe? Que maravilha. Vai lá, Tita, comandante com a equipe do PRS, então. Tu quer saber o nome dos caras que vão jogar, então? Seria bacana, Tita. Então, vamos lá. O camisa 1 é Dameto. Pode tocar, pode tocar direto, Tita. O 2 é Michel, o 3, Ramirez, o 4 é o Dudu, o 6 é o Bruno, o 5 é Cadian, o 7, Victor, 8, Schmidt, 9, Pedrinho, 10, Rômulo e o 11 é o Max. Certo? Certo, quem comanda essa galera? O técnico é o Leandro Luciano, o nosso amigo Chachá. É, grande Chachá, o técnico aí da equipe. Esse é a equipe do PRS Santos, mas na verdade é o PRS Garibaldi, né? Isso aí, PRS Garibaldi, então, comandando aí pelo grande Chachá. Grande Chachá. Que tá entrando no gramado agora, né? Muito bem, então, vamos aí com o registro aí com os comandantes. Então, Tita, se quiser já fazer com a equipe do PRS, que tá em campo, entra em campo a equipe do PRS, neste momento. Já tá no gramado aí a equipe mandante. Vamos lá, então, fazer o registro com o Chachá, meu caro Tita. Claro, chegando aqui no Leandro, né? O Leandro Luciano, ele não gosta que chame de Chachá, de Chachá é muito escrachado. Ele gosta que chame ele de Leandro, Luciano. Leandro, boa tarde aqui pro Estúdio TV. Esse jogo é muito importante porque define o próximo, né? É desse jogo que sai o time que vai adianta nessa caminhada, não é isso, Luciano? Leandro. Boa tarde, boa tarde a todos que estão podendo assistir. É um privilégio pra gente poder transmitir um jogo. Tem um jogo transmitido, né? O jogo da Gurizada, eles gostam muito disso. E faz bem pros pais também que ficam em casa, poderem acompanhar como é que eles estão se desenvolvendo. E é um jogo que vale vaga. Hoje é um jogo que qualquer um dos dois que vencer, na minha opinião, estão classificados. Porque depois, lógico, ainda faltam duas rodadas. A gente atingindo dez pontos, acreditamos que na pior das hipóteses, um segundo melhor terceiro tu ainda pode atingir, né? Mas claro que o nosso objetivo é tentar chegar em primeiro lugar. A gente já conseguiu na primeira fase. E pra isso esse jogo é fundamental. E o time pra hoje tá completinho? Tem algum desfalque? Ou tá tudo certinho? É o que você tem de melhor por em campo hoje, Leandro? A gente tem o desfalque do Lucas, o nosso zagueiro que foi expulso no primeiro jogo com o Botafogo, lá em Fagundes, né? Então a gente só tem esse desfalque realmente dele. Mas o restante da equipe tá toda pronta, tá tudo preparado. Então são 90 minutos aí de expectativa e confiança. Olha, a gente espera aqui ser feliz como a gente foi lá em Fagundes Varela, né? Então pra isso a gente vai ter que fazer, como eu falei pra eles hoje, o jogo do ano. Valeu, bom jogo então, Leandro. Muito obrigado e que seja um grande espetáculo pra todo mundo. Valeu, esse é o grande treinador do PRS, Leandro Luciano, o Xaxá. Maravilha, maravilha, Tita. Vai lá ele agora pra bater a foto aí com a sua equipe, né? A galera tava aguardando apenas aí o técnico Leandro Luciano, o grande Xaxá, e também o Tiaguinho. Vai dar uma aí de fotógrafo nessa tarde, né? Pelo que eu percebo agora, né, Tita? São várias funções, rapaz aí. Esse é o Tinho e um da estúdio, né? Da estúdio TV, o Bananinha é o cara que faz tudo, né? A gente só veio pra acompanhar ele, agora deixa tudo com ele, né? É verdade, é verdade. Grande Tiaguinho, deu uma de fotógrafo agora, vai tirar o lugar da galera, hein, Tiago? É. Sim, né, cara? Todo elige é o Paris. Vou falar com o Preto aqui pra tarde, hoje é um... Tá cortando o teu ali, cara. Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu acho que são duas equipes aí que estão praticamente buscando a classificação aí. Com certeza, hoje, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, o povo de... Vindo lá com certeza, nós assistindo pela primeira vez o Botafogo, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogo muito difícil, porque hoje estamos enfrentando o líder da chave, nós estamos em segundo hoje, mas se ganhar já passa a eles, né? Eles estão líder da classificação geral, nós estamos logo atrás deles. Então o jogo, sem dúvida nenhuma, aparelho, como foi lá também, em Fagundes, no sábado passado, foi um a zero o gol, bem no finalzinho. Hoje estamos preparados, vamos tentar a vitória aqui fora de casa. E hoje, senhor, o teu principal artilheiro, né, cara? O John, com cinco gols, aí tá fora da partida. Como fazer aí pra superar a ausência dele e conseguir o resultado? Ah, sem dúvida nenhuma, é um baita no guri, um artilheiro aí, que onde ele passa, ele faz bastante gol. Mas os guris que estão entrando também vão dar conta do recado e vão tentar fazer pelo melhor. Então tá, Preto, boa sorte, bom jogo. Obrigado. Então aí, o Preto falando por aqui e pelo Botafogo. Muito bem, Tiaguinho, faz o seguinte, meu camarada, sobe aqui, faz favor na cabine aí, a pedido do nosso diretor, o Didio aí, sobe aí pra gente resolver as questões, só técnicas pra você, pra funcionar o teu equipamento e trabalho, meu camarada. No momento que já tá lá em campo, já tá posto aí as equipes. É, mas eu acho que ele tá olhando o árbitro também, eu vou ver com ele se ele vai começar só quando chegar abrigado ou não. Presta o boné pra ele, Tito, que tá difícil aí. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Aí o árbitro Cleiton Pache, então, né? Vai esperar aí a brigada militar. Qual é que é a informação, Tito? Ah, disse que vai começar o jogo assim mesmo, me falou bandeira agora. Vamos ver se é real ou se não é real, né? Tá certo, tá certo. Maravilha, então. É Botafogo e PRS, PRS e Botafogo, né? Jogo aqui direto do estádio Alcidas Santa Rosa em Garibaldi, é o estadual juvenil B, é a categoria e sub-17, né? Quarta rodada dessa segunda fase, o vencedor daqui garante passaporte pras quartas de final, PRS é líder, Botafogo vem logo atrás, né? Sete e seis pontos, é a pontuação aí tanto do PRS quanto do Botafogo. Como é que foi na outra partida, Renato? Um a zero o Garibaldi, né? Um a zero o PRS no finalzinho da partida aí, o Garibaldi acabou sendo vencedor. Por isso que o Chachá falou que se forem felizes, que nem foram em Fagundes, vai, pra eles é bom, né? Mas o Fagundes veio aqui pra recuperar esse terreno perdido, né? É verdade, é verdade, né? Tanto é que falou, tem o desfalque, né? Tem o desfalque aí do zagueiro que acabou sendo expulso lá em Fagundes Varela, né? É isso aí. Tainan, William, Matheus, Stepan ou Stefan, depois o Cheguinho só confirma, pronúncia aí do nosso zagueiro, né? Adrian, Bruno, Júlio, Guilherme, Guicunha, Vitinho e Ufana, né? São dois Guilhermes, né? Então vamos com o camisa sete Guilherme e o camisa dez, o Guicunha, pra gente diferenciar, bacana, a equipe aí do Preto Conte, grande preto técnico aí do Botafogo, o auxiliar é o Cantarelli, tá certo? Tem mais alguma informação aí debaixo, meu caro Tito? Não, no momento não, acho que estão aguardando chegar a brigada, né? Então eu não sei se eu vou lá dentro de campo entrevistar algum atleta ou não, de repente o cara me manda pra fora, como já fez sininho pra mim sair daqui, eu não se sabe que hora que vai começar, se tem que esperar a brigada chegar ou não, vamos aguardar pra ver, vai daí com os nossos apoiadores, o Renatinho. É verdade, Tito, é isso aí, é Belenziar Transportes, também tem Polibra no momento que rola a bola, tá valendo, meu camarada, inicia PRS e Botafogo aqui diretor do estádio ao Cides Santa Rosa, a bola tá lá na área já do Botafogo, hein? Olha aí o toque de cabeça, é o jogador Max, né? Camisa número onze, tentou aquele toquezinho maroto, tava se infiltrando lá o Pedrinho, o esperto aí, o goleiro Tainan, fez boa defesa, chegou com perigo já a equipe do PRS, hein, Tito? É, chegou, chegou, marcando o terreno, né, cara? Marcando presença aqui na casa deles, foram pra cima, e tão indo de novo. É o jogador Pedrinho quem toca a bola, né? Tentava jogar dela pela direita, Adrinho faz a cobertura, acabou chutando a bola aí em cima do marcador, vai dar o que o Bandeira? Tá pedindo escanteio o PRS, foi isso que marcou, na verdade não marcou nada, quem marcou foi apenas o árbitro Cleiton, um pacha escanteio que o Pedrinho vai pra cobrança lá pela direita. É que vamos combinar, né, Nato? O Bandeira na posição que ele tá olhando pro campo aqui, meu Deus do céu, é um maçarico no olho dele, né? Esse devia estar com umas lunas daquelas pra quem fuma erva daninha. Parece o Bandeira pra ele, Tita. Tá certo, olha o escanteio o Pedrinho na bola de perna esquerda, colocou no pagode o goleiro Tainan, acabou socando ela, mas a arbitragem tá pegando a irregularidade, Tita. É, o cara chegou dentro, em cima do goleiro do Botafogo, e o juiz prontamente sai dentro da pequena área, né, cara? É intocável o goleiro segundo, diz a regra. É isso aí, é falta que o goleiro Tainan vai cobrar as primeiras movimentações jogadas aí. Um minuto e meio de partida, PRS Botafogo é o estadual sub-17, é o estadual juvenil B, né, que a gente tá acompanhando, você acompanha lá, repita, em Facebook da Estúdio. Acesse aí, meu camarada, estúdio.fm.br, nosso site também, ou tv.estúdio.fm.br, é Estúdio TV contando todas as emoções. Qual é o nome do 11 do Botafogo aqui, que apagou tudo aqui? Camisa número 11 é Fana, Fana atacante aí da equipe do Botafogo, um dos artilheiros também da equipe. Fana? Fana, isso. Seguidinho a gente fala um pouquinho mais. A gente fala um pouquinho mais, liga o Mickey aí, meu caro Botolotti. É o Wellington, mas é o Fana. É, Fana, vamos pros apelidos aí dessa galera, que fica mais fácil pra todo mundo, tá legal? O pessoal conhece mais. É isso aí, Michel. Número 9. Camisa número 9 é o Vitinho. Vitinho. Tá funcionando agora, né? Tá funcionando. Olha a bola lançada lá no ataque, tentava chegar o Guilherme, e corta a defesa da equipe do PRS. Volta aí para o Botafogo, tentou a jogada o jogador Júlio do Botafogo, corta a defesa do PRS. Complementa o jogador Michel Mazerro, volta pro Júlio da equipe do Botafogo. Aí a equipe visitando o campo de ataque e o Botafogo em busca aí do primeiro gol, pra sair do zero aí o marcador. Por enquanto 0x0, início de partida aqui no estádio Alcides Santa Rosa. A gente vai em seguida, né? Vai deixando o seu comentário, em seguidinha a gente vai atualizando aí a galera que vai mandar o seu recado, porque Fagundes Varela tá em peso, curtindo aí a nossa transmissão. Tá bom? Em seguidinha, meu caro Badalotti, tem lá o arremesso lateral com o Adrancobra. Jogou lá direto pra área, tentava o cabeceiro do jogador do Botafogo, mas corta a defesa do PRS, afastando o perigo. Volta pra defesa aí do Botafogo. Jogou a bola na bola aérea, né? Bola aérea não, bota a bola no chão, meu camarada. Mas o Pedrinho colocou, ficou sentindo o jogador Michel. O Pedrinho tentava, enfiado aqui pela esquerda, era pro Vítor, fez a cobertura, olha o Vítor roubou a bola, invadiu a área, vai marcar, bateu em cima do zagueirão Stepan. É, foi esperto agora o baixinho aí, jogador Vítor da equipe do PRS, Thiaguinho por muito, mas muito pouco. Se não fosse o pé salvador do Steph, a bola tava lá dentro, hein? Thiaguinho não tá posto ainda, Tita. Ei. Ele tá posto, mas ele não tá querendo falar. A bananinha atravessou. Eu acho que sim. Ei, agora sim. Falou, Thiaguinho. Não, ele não quer falar. Ele tá com problema de laringite, né? Então ele não quer falar. Ele tava jogado aqui, né? O Vítor foi mais esperto. Ah, não vai, não vai. Não adianta as bananinhas. Dizem que ia trabalhar isso aí. É, tá com problema aqui. Vai, vai, vai tentando aí, meu camarada. Se não der, tu... Vem mais pra perto aqui, Thiaguinho. Vem mais pra perto aqui. Vem perto do banco aí. Eu acho que sim, acho que sim. Localiza um pouquinho melhor só aí pra te poder conseguir cobrir aí o ataque da equipe do PRS, que está aí, né? No teu lado. Tá na defesa do Botafogo. Olha a bola lançada para o jogador Vitinho. Invadiu o Ario Vitinho pela direita. Vai marcar. Bateu pra fora. É, belo lançamento aí da equipe do Botafogo nas costas da defesa. Invadiu o Vitinho. Camisa 9. Olha, caprichosamente essa bola passou aí raspando o poste, hein? Do goleiro aí. Daneto, quase, quase. 1x0 o Botafogo, hein, Tita? Por muito pouco não sai na frente aí a equipe de Fagonde. Eu acho até que o Vitinho se precipitou. Ele podia ter caminhado mais os dois, três passos e com certeza ficava muito mais próximo do golo. Mas mesmo assim, da onde ele chutou ele tinha um ângulo até bom. Ele foi infeliz no chute e a bola saiu caprichosamente pra linha de fundo. 0x0 no placar, Renato? É, meu camarada Deba Dalotti chegou com perigo já a equipe do PRS e agora devolve na mesma moeda aí o Botafogo. Olha, duas chances claríssimas aí de gol. Por muito pouco, as equipes aí já não abriram o marcador, né? Pois é, a equipe do Garibaldi começou indo pra cima, criou uma chance, mas a chance mais clara do jogo, sem dúvida, foi essa do Vitinho, né? Um belo lançamento, acho que foi do Guilherme, se eu não me engano. Vitinho com velocidade, chegou na frente do goleiro, tirou um pouquinho demais, né? Tirou da goleira também e perdeu a chance de abrir o placar pro Botafogo, mas uma belíssima jogada. É isso aí, quase, quase o Botafogo chegou lá, hein? Tentava aí o Adria, acabou perdendo a bola, arremesso lateral lá no campo de ataque da equipe do PRS. Domina agora o jogador Max, de costas aí pra marcação, volta a bola lá com o cruzamento aí do Michel, corta o jogador Matheus da equipe do Botafogo, chegou chutando aí o jogador Cajan, né? Foi da equipe do PRS, mas a bola subiu longe aí do gol do Tainan, Tiaguinho. É no cruzamento aí da PRS. A bola acabou sobrando e o chute de fora da área aí. Tenta localizar melhor, meu querido Tiaguinho, vem mais perto aí se tu conseguir. Vem pro meio, amigão. Ele tá por aqui, tá bem próximo o Tiaguinho, né? Mas fica por aí, Tiaguinho, vamos ver se a gente consegue resolver esse teu probleminha. Faz um pouquinho que ele vier pra cá e vai ficar no meu colo. Eu falei um pouquinho, cada um no microfone aqui. Pode ser, pode ser, Tita, pode ser. Se precisar, meu camarada, fica vocês juntinho aí, um lado cada um, e não tem problema, Tita. Deixa o Tiaguinho, deixa a perninha aí, cara. Tu tá com medo das bananinhas, né, Tita? Louco, dá uma seda do cão, velho. É verdade, é verdade. Trabalha a bola a equipe do Botafogo com o lateral William. William, solta a bola lá na defesa. Quem jogou ela agora foi o Bruno. Tu vai conhecendo os atletas aí do Botafogo, né? Aí o zagueirão, o zagueirão Matheus jogou a bola lá na frente. Tentava o toque aí o jogador, que é o Vitinho, mas aí ele comete a falta aí. Praticamente na tua frente, hein, Tita? É, foi o Vitinho que pegou e a bola véia arrepiou, né, cara? E aqui tá cortando também as bananinhas, tão começando a fazer efeito aqui também. Tá certo, Tita, tá certo. Vamos conforme toca a música, viu, Tita? Aí tem a bola a equipe do PRS no seu campo de ataque. Vai tentando tomar as ações aí da partida, equipe mandando, equipe de Garibaldi, tá pegando uma irregularidade lá no centro do gramado. O árbitro Cleiton Pache. Vai vir levantamento pra área agora, Thiago. É, agora a falta aí no meio de campo pra equipe do PRS de Garibaldi, né? A falta aqui no meio de campo. A bola vai ser alçada ali na área da equipe do Botafogo de Fagundes. Agora tá funcionando, né? Quem cobra, Thiago? Pera. Não é o Pera. Vai vir levantamento pra área, equipe. Levantamento pra área do Botafogo. É o PRS em busca aí do primeiro gol da partida. Tá 0x0 jogados até agora. Sete minutos de partida. Olha o PRS, tem levantamento pra área. A bola passa pela extensão, passa por todo mundo. Apenas tiro de meta aí, sem perigo absolutamente nenhum, meu caro Thiaguinho. E aí a bola passou por todo mundo, foi pra fora. Apenas tiro de meta pra equipe de Botafogo de Fagundes. É, Polibra. E também tem Belenziar Transportes, hein? Os super apoios aqui da nossa programação nesta tarde. Tarde aí de sexta-feira, aquele feriado nacional. E a gente curtindo aí o PRS e Botafogo. É estúdio TV, hein, meu camarada? A gente já foi a Vila Flores na última semaninha, ainda no fim de semana, cobrida a final do Municipal de Futsal. E agora a gente tá junto com o Botafogo aqui em Garibaldi. Olha o Vitinho, brigando com a zagueirada corta, o jogador que é o Dudu pra equipe do PRS. A bola se perde pela linha lateral. Tentou mais uma ligação direta aí, equipe de Fagundes, Varela, hein, Tita? É, e pra felicidade do PRS, o zagueirão acertou uma sapatada, mandou aqui pra lateral, que já foi cobrada. Cobrado aí pro Vitinho. O William tentou pro Vitinho. O Vitinho aí, chapelou o jogador da equipe do PRS, que era o Vítor. O Vítor fez o corte, tá ganhando mais um lateral. A equipe do Botafogo é lá pela ponta direita. Tá aí o William. Aí o William trabalha a bola com o Vitinho. Tentava a combinação, conseguiu. Fez o cruzamento muito forte. A bola acabou passando aí pelo jogador, que é o Guilherme, que fechava lá pelo segundo pau, hein, Tita? A bola se perde agora pela lateral ou tá marcando falta aí o árbitro Cleiton Paz? Como você disse, o lateral William do Botafogo chutou muito com forte e ela saiu lá pra lateral até com falta já cobrada. Já cobrada, já cobrada. Jogou pra frente aí o lateral Michel do PRS, de graça a bola aí pra equipe do Botafogo. É o Matheus, o zagueiro é o Matheus que recua pro Tainan. Tainan abre aqui na direita pra o jogador que é o William. Aí o William tem espaço pra avançar o lateral da equipe do Botafogo. Ele para, pensa, volta, a bola vai trabalhar aí na defensiva com o zagueiro Matheus. Matheus recua mais uma vez pro goleiro aí, Tainan. Vai subindo a marcação a equipe do PRS. Aí o Tainan, joga a bola pro Matheus. Matheus consegue o toque aberto aqui na direita para o William. William tentou a finta, perdeu a bola, vem o PRS, o jogador Max, corta aí também a defesa da equipe do Botafogo, descarrega lá pro setor ofensivo pro Vitinho. Vitinho vai brigar aí com a zagueirada, o baixinho Vitinho, mas quem consegue o corte é o zagueirão Dudu e arremessa o lateral. Bastante ligação direta, né, nesse início de partida aí, meu caro Débora Adolach, tanto da equipe do Botafogo quanto do PRS. Pois é, não sei se talvez sejam as condições do gramado também que parece que é um pouquinho duro o gramado olhando aqui de cima e o pessoal tá forçando principalmente os dois ataques do Botafogo foram por cima da zaga aqui no lado esquerdo. Uma deu certo com o Vitinho, a segunda zaga acabou cortando, mas o pessoal tem que botar um pouquinho mais a bola no chão aí que vai render mais as jogadas. Rudy Vandellar, é preto, é maçoterapeuta, também tem a vereadora Marilene Rui Cortellini também colaborando aí com a equipe do Botafogo e é claro, né, com a gente também aqui da Estúdio à Estúdio TV que tá cobrindo a equipe de Fagundes Varela aí no estadual Juvenil B. Tem a bola da equipe do PRS, tinha, né, com a camisa número 10, mais uma vez nas costas da defesa tentava o Vitinho, sai do gol, o goleiro da meta e faz a cobertura é aqui pela esquerda, né, meu caro Deba Adolotti, é mais uma combinação, mais um lançamento aqui nas costas da defesa do lado esquerdo pra cima do Dudu e também do lateral Bruno, né, acabou agora dessa vez a bola por um detalhe o Vitinho também não chega nela, mas é um velocista o baixinho Vitinho, é bom jogador, hein? É, pelo menos nesse início do jogo aqui o Vitinho é o jogador mais perigoso da partida, né, todas as bolas que tão vindo aí tão criando problema pra zaga da equipe do PRF e pelo jeito é ali a jogada. Tá certo, meu caro Badalotti, 10 e meio jogados aí de partida, tá zero pro PRS, zero também pra equipe do Botafogo, tem arremesso lateral, né, pra cobrar aí o camisa número 7 que é o Vitor da equipe do PRS, aí tá marcando uma falta, caiu no chão lá o camisa TESO Rômulo, pegou irregularidade aí, hein, Tiaguinho? É, o Rômulo foi dominar a bola e foi derrubado, né, o jogo de corpo aí do zagueirão Matheus derrubou o jogador aqui pela esquerda, setor de ataque pra equipe do PRS de Garibaldi, Nato. É o Schmidt quem vai pra cobrança, é aqui pelo lado esquerdo, vai vir levantamento pra ela do goleirão um Tainan, vai vir perigo aí pra defesa da equipe do Botafogo, tá 0 a 0 pra PRS e Botafogo aqui no Estádio Alcídio de Santa Rosa em Garibaldi. Aí conta os passos da bagagem e o árbitro da partida. O Schmidt que é o capita do time do PRS. É o capita, então, camisa número 8, o Schmidt, hein, vai vir levantamento, vai vir levantamento pra ela do Botafogo. Atenção, 11 minutos de partida, aí o Schmidt levantou, o primeiro pau ficou fácil aí pro corte do jogador que era o Júlio, né, da equipe do Botafogo, descarrega aí pro setor ofensivo, pro Fana, também vai brigar com a zagueirada lá do PRS, faz a cobertura, o jogador Cadian, aí complementa o Vitor, hein, mas é brigador o Fana, no chão, tentou e aí tá pegando uma falta agora o Fana, nem conseguiu se recuperar, a tita sobre dois marcadores e aí tá pegando uma falta em cima do Fana, o árbitro. Apesar que o Fana foi o que chegou chegando, mas na verdade estavam em dois marcadores e um deles fez a face e o juiz no meio de campo marcou falta pro Botafogo de Fagundes e o Fana fica no chão se lamentando porque foi pisoteado na orelha. Muito bem, é pela meia-direita, né, agora vai responder da mesma forma, na bola parada, a equipe do Botafogo, do técnico aí, Preto Conte. Tá aí caído no chão o Fana, tá sentindo aí o camisa número 11. É, foi na orelha esquerda pelo que eu tô vendo. É, tá sentindo, tá sentindo e tá entrando aí o massagista, né, da equipe do Botafogo pra atender aí o camisa número 11. Eu vou pegar agora. Nelson Conte, 40 anos de massagista do Botafogo, cara. Ele mesmo. É o Nelson, o grande Nelson, hein, Batalote. Figuraço, o seu Nelson. O que que ele é do Preto Conte? Tu sabe? Seria o que dele, Tiaguinho? Ah, vamos buscar essa informação, né? Ah, tu não sabia? Eu pensei que tinha melhor essa informação. As bananinhas não me passaram essas informações ainda, né? Saber, na verdade ele queria saber. Quando fala charada tem que saber a resposta, meu amigo. É, eu não, da forma como o Tiaguinho falou, eu não percebi aquela interrogação, né? É, eu me expressei mal, na verdade, né? Grande Nelson, vários serviços aí prestados para a equipe do Botafogo de Fagones. Grande, seu Nelson, o que que você vê? Ele é tão massagista tão, assim, efetivo que o, só chegar o jogador já levantou, viu como é que é? É verdade, é verdade, inclusive o Nelson nos ajudou, né? Chama o tio Nelson que o guri fica bom. Ele nos ajudou aqui no início, inclusive o seu Nelson. Abraço pra ele. Guicunha quem tá na bola, de perna esquerda, vai vir levantamento pra área, quem sabe agora o primeiro do Botafogo. Vamos junto. Aí o Guicunha, de perna esquerda, levantou pra área, corta a defesa do PRS. Aí volta a bola pro Vitinho, tentou de perna direita a finalização, mais uma vez faz o corte e a equipe do PRS descarrega a bola lá pro campo de ataque. Mas ficou fácil, fácil aí pro lateral o William. Aí o William, tentou a ligação direta na frente pro Fana. A bola acabou batendo aí nas costas do Fana e se perdeu. É apenas arremesso lateral que cobra a equipe do PRS. Jogados agora a 14 minutos de partida. Tá a zero pra equipe do PRS, zero também pro Botafogo. Que é quem tem a bola a equipe mandante. Descarregou lá pro ataque, corta de cabeça o zagueirão Matheus, mas volta a bola pra equipe do PRS. É o Schmidt. Schmidt abre a bola para o jogador Michel. Aí o Michel tentava a finta pra cima do Júlio, passou por um, mas não por dois. Volta pro PRS que mais uma vez manda direta. É ligação direta a todo instante aí, meu caro Badalotti. Daqui a pouquinho tu fala um pouquinho mais no momento que a bola parar. Que a bola tá em jogo e tá lá no campo de ataque do PGS com o camisa 9 e Pedrinho. Aí o Pedrinho pra cima da marcação corta o jogador da equipe do Botafogo e arremesso lateral. Bastante ligação, né meu caro Badalotti. Ambas equipes acabando prezando aí por pegar as defesas nesta bola surpreendente por cima, meu caro Badalotti. Mas segura, segura porque tem aí o ataque do Michel. É lá pela direita da equipe do PRS. Voltou atrás com o Max. Aí o Max encara o marcador. Tentou o toque no meio, o Júlio fez o corte, bateu o jogador do PRS e falha o zagueirão da equipe do Botafogo. O Stepan complementa agora o Matheus pra salvar, hein? Pra salvar aí o erro do seu companheiro, hein, Tiaguinho? É, o Stepan aí deu uma rachada, né, cara? Furou em bola, a bola acabou sobrando e aí o Matheus chutou pra fora, a bola foi pra lateral já cobrada pela equipe de Garibaldi. Aí vai dar contra-ataque pro Botafogo em Cougue. Cunha tentou o lançamento, mas tá já subindo aí o seu instrumento de trabalho, meu caro Tito, o Bandeira tá marcando a irregularidade e foi do Fana. É, o Fana tava um metro na frente e na hora H o Bandeira levantou sua flanela dizendo não está valendo. Pois é, Nato, como tu comentou antes, o pessoal tá forçando um pouquinho a bola, né? E tá com muita dificuldade de acertar o passe. Tanto a equipe do PRS quanto a equipe do Botafogo tem que trocar a bola mais perto, né? Quanto mais perto mais fácil de acertar o passe e depois que tu entrar no jogo aí tu começa a forçar um pouquinho mais a bola que as coisas vão dar certo. A PRF vai ter multa na volta da Lotte. Ainda bem que eu tô de carona. É verdade, meu camarada. Tá pegando aí uma falta, hein? Pra equipe do PRS lá no campo de ataque, hein, Tiaguinho? É, foi em cima do camisa 10, né, cara? Do Romulo da equipe de Garibaldi. Falta marcada, agora vai ser cobrada e provavelmente é a bola alçada pra área aí da equipe do Botafogo. É verdade. Tem lá o camisa 8, o Schmidt, que eu observo também daqui, se eu não tô enganado, o Zagueirão Dudu, né? Camisa número 4, né? Também tá lá na bola. Dois jogadores aí da equipe do PRS. Chega mais um, não. Agora ele sai, tá contando aí os passos da barragem o árbitro da partida. Jogados agora 16 e meio. 16 e meio aqui do estádio Alcides Santa Rosa. Placar fechado por enquanto. Vão apenas marcando o passo as equipes do PRS e do Botafogo. É perigo essa bola, hein? Pela meia direita. É de longe, mas tem perigo. Vamos ver se ele vai bater direto ou vai levantar pra área. Conversa aí os jogadores do PRS. Autoriza a arbitragem. É o Schmidt. Saiu, veio o Dudu. Fez o levantamento. Aqui pro Bruno. Massa muito forte. Sem combinação, bom pra defesa aí do Botafogo, Thiago. É com forte, né? Que nem diz o Tita, né? Muita força. A bola acabou passando por todo mundo. Foi pra fora. Apenas tiro de meta já cobrado pela equipe de Fagundes. Muito bem. Tu tem algumas informações, né? Dessa equipe aí do Botafogo. Meu caro Thiaguinho, por favor, passa aí pra galera aí as informações dos artilheiros da equipe. Também tem desfalques na equipe do Botafogo. Faça o favor de atualizar essas informações pra nós aí. Thiago, que eu lhe agradeço, meu guri. É, o desfalque é o artilheiro, né? O John, que eu perguntei pro Conte antes, né? Pro Preto. Então, o John, que tem cinco gols, né? O artilheiro da equipe na competição. Tá fora por suspensão. E aí tem o Vitinho, o Tonho e o Fana com três gols também aí. Brigam pela artilharia aí da equipe de Fagundes Varela. Muito bem. Tá certo, Thiaguinho. Tem o vereador Wilson de Almeida Couto e Rúdio Vandilar, o Preto é massa, o terapeuta é os apoios aqui da nossa Estúdio TV pra esta partida aí do Botafogo Estadual Juvenil B. Aí tentou o jogador William Tita. Conta aí pra galera o que que o rapaz aí fez, Tita, que eu não consegui entender não daqui. Olha, daqui também ficou difícil entender, porque ele não cruzou pra área e também não chutou direto pro gols. Realmente deu uma sapatada na bola e ela foi lá pra linha de fundo lateral que o time do PRS cobra, Renato. Um tiro de meta, na verdade, né? Que o Dameto aí tá cobrando agora já repondo a bola em jogo. Aí jogou a bola no campo de ataque, subiu aí o William, acabou. Se eu não tô enganado, tocando aí no jogador do Botafogo. A bola vai se perdendo pela lateral, não. Conseguiu evitar a saída. E aí tá pegando uma falta, Thiago. E aí na linha lateral, muito próxima a você, meu caro. É, o jogador do Botafogo foi recuperar a bola, levou o tranco, falta marcada aí pra equipe do Botafogo no setor defensivo lá do direito. É o goleirão Tainan quem vai lentamente ir pra repor a bola em jogo. Até esse ponto, meu caro Debadotti dizendo que tem mais duas partidas, dois adversários que o Botafogo já venceu aí nesta fase. Esse ponto ele até é interessante pra equipe do Botafogo, né? Com certeza, é um jogo igual, né? As duas equipes mais fortes da chave. Se conseguiu um empatezinho aqui, acabou que... O ponto que acabou deixando escapar em casa outro dia, né? Mas se conseguiu um empatezinho aqui, as duas próximas partidas na teoria é mais fácil. Mas então, se tudo der certo e for meio que a lógica e o Botafogo jogar direitinho, os próximos jogos aí conseguem seis pontos e classificam lá nas cabeças, né? É verdade. É importante classificar bem porque depois tem a questão da classificação, né? O primeiro pega o oitavo, o melhor primeiro pega, né? O pior terceiro colocado, terceiro classificado, né? Nesta ideia aí de cruzamentos, ou seja, quanto mais pontuação, melhor classificado for para a próxima fase, melhor para os próximos embates, né? Tentava a combinação lá pela direita, a equipe do PRS, quem está chegando para tirar tudo é o zagueirão Estepa, né? Meu caro Tiaguinho, tentou a combinação, mas não conseguiu. A equipe mandante é arremesso lateral que cobra a equipe do PRS, é o núcleo do Santos aqui, de Garibaldi, que bateu o Botafogo, né? Há 15 dias atrás, venceu por 1x0 no estádio Omar de Carmen Fagundes Varela e agora vai empatando, vai somando mais um pontinho e se mantendo na liderança desta segunda fase aí do estadual Juvenil B. Aí a equipe do PRS tentou levantamento para a área, pô lá, ficou viva dentro da área, corta a defesa da equipe do Botafogo, voltou para o Schmidt, aí o Schmidt bateu em cima do Bruno, complementa o zagueirão Matheus, descarrega aí para o setor de ofensiva, olha a falha do zagueirão Dudu, hein? Bom para o Fana, aí o Fana está sozinho, no meio de dois, três, quatro, vai ter que parar, para, volta o jogo aí para o Vitinho, aí o Vitinho tem dois na marcação, marca muito a equipe do PRS, tentou jogar no individual o Vitinho, mas saiu com bola e tudo, o Tita tentou passar a partir essa bola, é, ele tentou aqui, mas não estou fardado, então o Bandeira disse, você não, fica ali fora aí a bola é do PRS. E agora do Botafogo, porque está pegando uma falta aí o árbitro da partida aqui no centro do gramado, falta em cima do zagueiro Matheus, camisa número três, aí ele mesmo quem vai repor a bola em jogo, é o zagueiro Matheus, vai valorizando, vai ganhando um pouquinho de tempo e vai botar essa bola lá no pagode, vai botar lá na área do PRS, mais um levantamento lá para, para o campo de ataque, olha lá, Matheus jogou, soca o goleiro aí, Tamento, complementa a defesa do PRS, afastando o perigo, volta a bola para a equipe do Botafogo, na verdade tinha voltado, porque o zagueiro e o Stetton falhou, e aí o Adrian comete a falta, em cima do Max, camisa número onze, está pegando falta aí no campo de ataque, agora vai vir levantamento, é para a área lá do Botafogo, Thiago. É, agora quando saia para o ataque aí o Max, aí foi derrubado pelo Adrian, falta marcada aí, no setor já de ataque, mais perto do meio de campo, e vem bola para a área do Botafogo, Nato. Belenziere Transportes, e também tem a Polibra conosco aí, nesta tarde, jogados agora vinte e um e meio, em vinte e um e meio, chegamos aí praticamente na metade, deste primeiro tempo, está zero a zero para a PRS e Botafogo. Vai vir levantamento para a área da defesa do Botafogo, olha o PRS, botou lá no pagode, corta o jogador Júlio, aí falha o jogador da equipe do PRS, mas a bola voltou para ele mesmo, tentou abrir aqui na esquerda, para o Cadian, aí o Cadian domina, solta curta aí para o Pedrinho, Pedrinho fintou o marcador Bruno, aí o Pedrinho tentou passar também pelo Matheus, consegue o cruzamento para a área, mas está marcando, está marcando irregularidade já o Bandeira, já subiu lá o seu instrumento, acho que deu saída de bola, né Tiago? Acho que sim, eu estou um pouco deslocado aqui, mas ele foi bem ao fundo, foi levando bem o Pedrinho, invadiu a área e no cruzamento, acabou a bola saindo, e aí tiro de meta marcado para a equipe do Botafogo, já cobrado. É, passou por dois marcadores, mas pelo que eu percebi aqui, acabou marcando irregularidade o Bandeira e confirmou o árbitro, a saída de bola do Pedrinho, que está com a bola, soltou aí na frente para o Max, corta a defesa do Botafogo, providencial o corte, tem perigo aí nessa chegada do PRS, tentava a jogada no chão, aí tentou agora a jogada individual, o jogador que é Guilherme, corta a defesa, e a bola sobrou lá na área para o Max, o Max bateu, corta o zagueiro Stepan, descarrega, complementa agora o Júlio, colocando a bola para a lateral, é um perde e ganha danado, né, agora a equipe do Botafogo estava com a bola, recuperou o PRS, já conseguiu a ligação direta, a Badalotti criando uma jogada de ataque. É, não está fácil isso aí, jogo com a bola rolando aqui, né, o pessoal está forçando muito a bola, não sei, não sei porque estão com tanta pressa, né, cara, as duas são equipes de qualidade, podiam trocar um pouquinho mais de passe, mais pertinho, jogar junto, e o pessoal está forçando todas as bolas aí, assim está ficando difícil de criar chance de gol. Muito bem, vereador Wilson Delmeida, Couto, e também a vereadora Marlene Rui Cortellini, estão junto aí com a equipe do Botafogo, é a categoria sub-17, quarta rodada ainda, segunda fase, acessa aí, estúdio.fm.br ou também no tv.estúdio.fm.br lá no nosso Facebook, são várias as formas aí da galera curtir a nossa transmissão, Fagundes Varela com certeza em peso, está nos curtindo aí nesta tarde de feriado nacional, tarde aí de sexta-feira. Tem a bola a equipe do PRS agora, o jogador é Cadian, Cadian soltou curto, combinação aí, e olha a chegada do Bruno, chegou forte o Bruno e vai pintar amarelo, acabou tabelando aí com o Rômulo, bonita tabela aí do Cadian com o Rômulo, e o Bruno chegou com o Turutiaguinho, e está tomando o cartão amarelo, o volantão do Botafogo. É, mas o Bruno pediu, né? Chegou muito forte aí, muito agressivo aí o jogador do Botafogo, em cima do Cadian, Cadian está lá no chão, sentindo, falta marcada e cartão amarelo aí para o jogador do Botafogo, é o número... É o cinco, né? O Cadian. Cinco, cinco. É isso aí, o Cadian está sentindo, é uma foiçada agora o Bruno, está tomando o primeiro amarelo aí da partida, agora levanta o volante da equipe do PRS, vai vir mais uma vez, né? Aquela bolinha parada, vai ser quem sabe na bola parada aí, a equipe do PRS, quem é que está ajeitando é o Dudu, é ele o homem das bolas paradas, o canhoto, o zagueiro Dudu, só está sozinho, vai para a bola e o Dudu, e a chance é boa agora do PRS, a chance é muito boa, quem sabe o primeiro aí da partida, lá vai o Dudu, apitou a arbitragem de perna esquerda, o Dudu bateu, toquezinho aí do Tainan, a bola foi em cima dele, mas está pegando a arbitragem esse toquezinho, toquezinho maroto, meu caro Tiaguinho, te endereço a essa bola. Te endereço, bateu muito bem o Dudu de perna esquerda, a bola foi em direção ao goleiro Tainan, aí ele fez a defesa, botou para fora, escanteio lá pelo lado direito de ataque da equipe de Garibaldi. É no momento que tem briga com os queroqueros lá no gramado, hein? É o Pedrinho, é o Pedrinho, é os queroqueros que não deixam ele É, no mínimo tem um ninho para aquelas bandas lá, aí chegou lá perto, ele zona direto. Cuida aí meu rapaz, olha o Pedrinho, levantou para a área, chegou tocando, aí o jogador, que era o Dudu, zagueirão, olha no meio de dois, hein Tiaguinho, a bola não teve endereço, mas não saiu do chão, não a defesa do fogão. É, tinha endereço, o Dudu pegou mal de cabeça, mas sozinho, subiu no meio de dois, cabeceou, a bola foi para fora, apenas tiro de meta, Itainan vai para a cobrança. Gostou desse fogão aí, Tiaguinho? Fogão, né cara? É, o Fogão, o Fogão e o Fagundes, meu camarada. Aí o Itainan, já cobrou o tiro de meta, o Guicunha sobe com o Schmidt, a bola ficou viva, complementa aí agora. Fogão é quando o Tita faz o churrasco lá com lenha, né Tiê? Aí é fogão também. Aí vem a equipe do Botafogo, tentava a combinação, o Guilherme cortou a defesa, mas voltou para o Júlio, o Júlio mandou lá para o campo de ataque, corta o Kajan para a equipe do PHS, vai voltar aí para o Guicunha, aí o Guicunha esperto, parou, pensou, colocou a bola no chão, é o que precisa, meu camarada, soltou aí para o Júlio, aí o Júlio, combinação com o próprio Guicunha, Guicunha para o Júlio mais uma vez, tentou passar por dois, caiu e pegou a falta, arbitragem, estava próximo do lance aí, o árbitro, e é boa essa combinação, é o que precisa, né Badas? Agora botou no chão aí o Guicunha, depois de dois ou três balões aí da defesa do PHS, e aí conseguiu a tabela, combinação, e criou uma boa oportunidade nessa falta, a combinação do Guicunha com o Júlio Badas. É, o Guicunha é uma das referências técnicas da equipe do Botafogo, só que está com dificuldade exatamente por causa do estilo do jogo que o pessoal está fazendo, está forçando muito a bola. Essa ele teve qualidade para dominar, fez a tabelinha com o Júlio, que é outro que me parece muito bom jogador também, são os mais conscientes na partida até agora, e tem que ser assim, tem que botar a bolinha no chão que vai chegar na frente. Aí apitou a arbitragem, aí o Guicunha, de perna esquerda, levantou para a área, ficou fácil aí para o goleiro da meta, é, ele meteu o sapato nela, botou lá na pequena área, mas não tinha ninguém do fogão ali, ficou fácil para o goleiro da meta, né? É, olha a chegada aí do Pedrinho junto com o William, é o da meta, ele acabou repondo a bola em jogo, o William deixou essa bola que cai e aí se complicou, o Ia se complicando, ficou pedindo falta a equipe do PRS e o torcedor por aqui, mas a arbitragem nada marcou, tem agora apenas arremesso lateral, mas foi mal o William agora, Thiaguinho, deixou que cai essa bola e aí se complicando o lateral da equipe do PRS, ou melhor, do Botafogo. Foi mal, né? Deixou a bola picar e aí se perdeu, né cara? Se perdeu e o Pedrinho com a velocidade que nem ele tem, aí preocupou e caiu no chão, pediu a falta e o juiz nada marcou, né? Aí a equipe do PRS com o Romulo, tentava a jogada individual, acabaram batendo a carteira dele, olha o lançamento pro Fana, tirou a zagueirada do Botafogo, criou a jogada já de perigo, mas aí consciente a parte defensiva e do PRS conseguiu fazer o corte. Tentava na frente o jogador, que é o Vitor, chegou o Bruno com tudo, afastando o perigo, tá ganhando apenas agora arremesso lateral, aí no seu campo defensivo. Jogados agora 28, hein? Temos 28 minutos aí de partida aqui no estádio Alcides Santa Rosa, placar fechado pra PRS e Botafogo é o estadual Juvenil B, a quarta rodada desta segunda fase, você acompanhando todas as emoções aqui com a galera da estúdio, transmitindo aí com a nossa estúdio TV, hein? Que maravilha! Olha a equipe do PRS, tentava a jogada individual, aí o Max bateu na carteira dele e aí chegou chegando o Schmidt, hein? Chegou com tudo pra cima do Vitinho, tá pedindo calma, arbitragem, porque cometeu a falta e segundo ele não haveria feito, hein, Tita? Tu te lembra dessas chegadinhas aí dos seus áudios tempos, hein, Tita? Essa chegada aí o Schmidt chegou no estilo Schmidtão mesmo, chegou e bateu no cara, derrubou, pisou em cima e ainda reclamou, mereceu o amarelozinho. Tá certo, tá certo, vai vir aí, vai vir levantamento lá pra área do PRS, vai mais uma vez ligar direto essa bola, é praticamente aqui no centro do gramado, tem o zagueirão, o Matheus, é ele quem tá na bola, a camisa é número três, vai jogar lá no pagode da equipe do PRS, quem sabe era a bola parada, na bola aérea. Aí o Matheus colocou, ou melhor, tentava colocar a bola na área, ela se perdeu, foi sobre o gol aí, completamente sem direção, hein, Tita? Foi mal o zagueirão do Botafogo. É, muito mal, porque todo mundo tava esperando a bola lá no outro lado da área, ele chutou justamente, onde não tinha ninguém, bola, linha de fundo, tiro de meta, já cobrado. Já cobrado, aí tem o zagueirão Dudu, ele quem tá com a bola. Colocou essa bola lá na frente, para o Pedrinho, o Pedrinho é baixinho, corta, aí o Matheus complementa, o Bruno mais uma vez, essa bola vai ficar lá pelo ar, aí agora sim o Dudu, consegue colocar a bola pra fora, lateral no campo de ataque, quem cobra aí rapidamente é o Guicunha, pro Vitinho, Vitinho pro Guicunha, aí o Guicunha, de perninha esquerda, tentava passar pelo jogador Vitor, mas o Vitor aí fez a... Puxou, puxou, puxou o Guicunha, puxou a camisa do Vitor, e o bandeira em cima do lance, marcou falta pro PRS, vai co... É, fez a cobertura aí, o camisa número 7, Vitor, e depois o Gui acabou cometendo a falta, é lá no campo de ataque, cobra aí o zagueirão Dudu, coloca a bola em jogo, coloca lá na frente, lá no seu campo de ataque, aí empurrou o jogador do Botafogo, bom que arbitragem não viu, a bola volta aí pro Botafogo com o Júlio, aí o Júlio de balão também, manda a bola pra frente, mas pra ninguém vai complementar, e o Bruno, camisa número 6, ele mesmo, é quem dá outro balão lá pro campo de ataque, aí o Pedrinho colocou o balão no chão, ia fazendo o domínio, chegou por baixo lá o Stepan, cometendo a falta, e olha, mais uma falta de perigo agora pra meta aí do Toynã, Thiago. Agora mais perto, lá pelo lado direito também, chegava bem a equipe de Garibaldi, com o Pedrinho, e aí foi derrubado, falta marcada, agora uma falta perigosinha, é perigosa, quem é que tá na bola, Thiaguinho? Eu não consigo enxergar aqui, mas acho que é o Dudu. Acho que é o Pedrinho, o Dudu tá aqui atrás agora, deve ser o Pedrinho aí, camisa número 9, o baixinho, o Pedrinho. É que daqui não dá pra mim ver o número, né? Acho que é o Pedrinho quem tá colocado pra cobrança, de perna à esquerda, é o homem das bolas paradas, ele quem bate o escanteio sempre aí da equipe do PRS, vai tentar agora a falta, essa é boa chance, é boa, é boa chance pela meia direita, aí o Pedrinho, de perna à esquerda, bateu, e o gol! Gol! É do PRS! Pedrinho, minhota do Pedrinho, tem a certa qualidade, como deu pra ver numa outra cobrança, de fato, é um escanteio, mesmo com o quique da bola, o nosso amigo Tainan acabou falhando, né? Não podia levar esse gol, era no canto dele, inclusive, mas faz parte, né? Infelizmente, o Botafogo vai ter que correr atrás agora, em busca do empate. Vai ter que correr atrás, porque tá jogados aí 31, cara, 31, 32 de partida agora, sai na frente aí a equipe... Machucou, machucou o lateral do Botafogo lá, é feio, Thiaguinho, por favor aí, dá um chego pra nos informar aí, quanta para a gente que aconteceu nesse lance aí, Thiago, ó, É, levou uma sarrafada, isso sim, né? É o lateral, o lateral William, Tito, é isso? Camisa número dois, Thiago, por favor. Ele se jogou de carinho na bola, e eu acho que sobrou uma chuteira de alguém aí, deve ter pegado na orelha. Tá certo, tá parado o jogo então, com 32 aqui no estádio Alcides Santa Rosa, logo após o gol aí da equipe de Garibaldi, equipe do PHS, e o super apoio da nossa programação, da nossa transmissão aqui com a Estúdio TV, de vereadora Malene Rui Cortellini, Belenziere Transporte, também tem Rúdivand, Lara Grande, Preto e Massoterapeuta, Polibra, e o vereador Wilson de Almeida Couto, também colaborando aqui com o Botafogo. Fala, Thiago. Foi o Matheus, né? Matheus, camisa três aí do Botafogo, tá sentindo e tá se recuperando aí, o homem, acho que daqui a pouquinho tá de volta. Muito bem, então vai voltar, vai voltar pro jogo aí o zagueirão Matheus, da equipe do Botafogo, que acabou sentindo aí no lance, pelo lado direito, né? Meu caro Deba Adalote, o que o Botafogo aí tem que fazer, né? Após esse duro golpe aí, sofrer esse gol aí de falta, como você comentou, com um pouco de falho do goleiro Tainan, e o que o Botafogo precisa fazer pra buscar esse empate aí, meu caro Badas? Olha, a gente sabe que a equipe do Botafogo tem qualidade, acho que o Preto tem que acalmar a gurizada aí, bota na cabeça dos guris, cara, não tem nada perdido aí, não tem muito jogo pela frente, é só começar a tocar a bola, tem que ter um pouquinho mais de paciência pra fazer as jogadas, olha o lance. Olha o perigo aí na defesa da equipe do Botafogo, agora o Pedrinho mais uma vez chegando, ela voltou pro Rômulo, ele bateu de perna direita, e aí foi nas mãos do Tainan, mas olha, muito por muito pouco, não faz o segundo, hein, Tiago? É, o Pedrinho tava ensaiando uma bicicleta, né, cara? Aí saiu ela, acabou... Acabou falhando. É, acabou falhando, Tiaguinho, agora, né? E acabou sobrando aí pro camisa 10, né? O Rômulo tentou o chute aí, defesa tranquila do Tainan, e agora eu vou voltar lá pro meio do gramado, tá certo, Tiaguinho, volta a ter reposicionado aí, então, depois de passar as informações pra gente. Tá ganhando arremesso lateral a equipe do Botafogo, que vai perdendo por 1x0 aqui no estádio Auxílio de Santa Rosa, vai ter que correr atrás aí do prejuízo, o lateral William é quem vai repor a bola em jogo, ele soltou curto aí pro Guicunha, o Guicunha tentou devolver pra ele, mas aí completamente sem direção, jogou aí nos teus pés, hein, Tiago? É, e eu dominei, né, cara? Não sou bobo nem nada, né? É, mas a câmera não pegou, fica tranquilo. Ainda bem. Do PRS agora, pela esquerda com o Rômulo, aí o Rômulo colocou pra área, sobrou a bola para a equipe do Botafogo, ou melhor, pro PRS com o Michel, e aí o Michel tinha tudo pra colocar ela pra dentro, hein? Livre, leve, solto, aí o Michel, mas boa jogada aqui do Rômulo pela esquerda, hein? Fez boa jogada individual, acabou cruzando a bola pra área, ela passou por todas as agradas do Botafogo e por muito pouco não chega o segundo gol, o lateral Michel da equipe do PRS, hein, Tiago? É, o Rômulo fez tudo certo, né, cara? Puxou bem a bola, botou a bola na área, e aí o Michel teve tempo pra ajeitar o corpo, puxar pro pé direito e bater, né? Mas bateu mal, a bola acabou indo pra fora, a bola agora do Botafogo, lateral lá pelo setor esquerdo. É o Adrian quem vai por a bola em jogo, é lá pelo lado esquerdo, no campo de defesa aí, do Botafogo, que vai perdendo por 1 a 0, 35 jogados aí deste primeiro tempo, é apenas a etapa inicial, tem muito jogo ainda pela frente, mas vai vencendo o PRS por 1 a 0, a equipe do Botafogo, nesta quarta rodada, vai garantindo já o passaporte aí pra próxima fase, vai garantindo vaga aí nas quartas e final, e olha com uma belíssima pontuação, hein? Deve inclusive assumir a primeira posição aí, entre os oito que classificam a próxima fase, e classificado de uma forma bastante consistente, a equipe aqui de Garibaldi. A equipe de Garibaldi viaja ainda hoje pra Uruguaiana, né? Vai enfrentar o Uruguaiana no domingo, às 11 horas da manhã. Tá certo, olha a falha aí do jogador Estepa, o Pedrinho invadiu, ficou cara a cara com o goleirão, o Tainan vai marcar, acabou driblando e saindo com bola e tudo. Perdeu grande chance aí, o Pedrinho é o autor do primeiro gol, teve mais um lançamento lá pro campo de ataque, o Estepa falhou e falhou feio agora, ia driblando o goleiro e colocando com tudo pra dentro, hein, Tiaguinho, por muito pouco, não consegue o segundo gol, acabou se perdendo aí pela linha de fundo, mais uma boa chance que perde a equipe mandante, hein, Tiago? É, tinha tudo, né? Tinha tudo pra fazer o segundo gol, o Pedrinho na falha do Estepa, a bola acabou sobrando pra ele, cara a cara com o goleiro, driblou o goleiro, mas faltou campo, né? Faltou campo, a bola acabou saindo, e a bola é do Botafogo de Fagundes. Tem falhado a defesa do Botafogo, hein, a Zaguerada aí não tá se achando na partida por enquanto ainda não, Badas. É, tem falhado e sentiu bastante o gol, né? Depois do gol, já tava mal na partida, piorou. Depois de tomar o primeiro gol, acabou tendo mais duas chances de fazer o gol à equipe do PRS, e essa é uma chance claríssima, né? Pedrinho, que até agora é o melhor jogador da partida, driblou o goleiro, mas a bola acabou escapando, e graças a Deus, né, e graças pro Botafogo, a bola acabou saindo e não saiu o segundo gol. Mas o pessoal do Botafogo tem que acalmar, botar a bolinha no chão, que tem jogo pela frente. Tem jogo pela frente. Agora jogados aí 38, 38 de partida, então a zero pro PRS. Tem a bola aí, a equipe do Botafogo, 2, 3 em cima dele, mas ela sobrou aí pro Júlio. Aí o Júlio tentava a combinação aí com o Fana, corta a defesa do PRS com o Bruno. Aí o Michel tentou a jogada aí, o Michel deu o certo, acabou fintando o marcador, o Adran chegou na cobertura, mas ela volta pro PRS com o Bruno. Aí o Bruno descarrega lá pra frente, joga a bola no campo de ataque, vai sobrar pro Pedrinho, de mano a mano aí com o Stepan, o Canhotinho, o Pedrinho, o autor do gol da partida por enquanto. Aí ele dança pra cima, pra cá, pra lá, passa pelo marcador, solta atrás com o Schmidt, muito forte a bola, mas mesmo assim acaba ficando aqui, com o jogador que é Vitor. Aí o Vitor trabalha com o Max, Max, com o Romulo. O Romulo tentou a combinação na frente com o Vitor. Pra sorte do Botafogo, ela se perde pela linha de fundo, Thiago. É, o Romulo tentava o Vitor lá pela frente, lá no ataque, mas a bola acabou passando, foi forte demais, e a bola ficou com a defesa do Botafogo de Fagundes. E tá tentando colocar essa bola no chão e trabalhar, né? Sair aí da defensiva. Aí o Bruno com o William, aí o William fintou o marcador, sobe a marcação da equipe do PRS, mas ele consegue achar o Júlio, que trabalha com o Gikunha, e novamente pro Júlio. Aí o Júlio finta o Schmidt. Aí o Júlio tenta levar o Botafogo no campo de ataque, mas Vitor, quem bateu a carteira dele, recupera a bola pra equipe do PRS, solta pro lateral o Michel. O Michel inverteu, Bela bola pro Rômulo aqui pela esquerda. Olha o Rômulo, tem o Pedrinho fechando na área, ou melhor, é o Max, ele tentou o toque por cima para o Max, se domina, fica na cara do gol, mas caprichosamente a bola se perdeu mais uma vez pela linha de fundo. Chega fácil, Tiago, a equipe do PRS. Chegou fácil, né? Começou com o lateral, o Michel inverteu o lance aí pro Rômulo. Dominou de perna esquerda, tentava buscar o Max lá no ataque, a bola acabou indo com forte, com forte, né? Que nem diz o Tita, e a bola acabou saindo e ficando com a equipe do Botafogo. É, o zagueirão Ramirez da equipe do PRS tentou afastar o perigo, o Fana chegou batendo por último na bola e tá ganhando apenas lateral, mas olha, foram duas, três chegadas, Badalotti com muito perigo da equipe do PRS, que tá muito mais próximo de fazer o segundo gol do que do Botafogo empatar esta partida. É, sem dúvida, como eu falei, antes e depois o gol, agora só dá a PRS na partida, e o Rômulo, que também é bom jogador, Rômulo e Pedrinho estão jogando muito sozinhos, né? A equipe do Botafogo não tá achando eles na marcação, e olha, mais uma vez vai o ataque. É, mais uma vez o ataque aí da equipe do PRS, complementar a Badalotti. Eles não tão achando os dois jogadores na marcação, tá perdido no meio campo, e tá dando muita chance, muito espaço pra equipe do PRS, como tu disse, tá muito mais próximo do segundo gol do que o Botafogo no empate nesse momento. vai ter que ir pro vestiário rezar pra terminar logo esse primeiro tempo, e ajeitar as coisas lá no vestiário, aí o Preto, o Cantarelli, porque não tá boa coisa não pra equipe do Botafogo, hein? Que aí, descarregou o zagueirão Matheus, mas mais uma vez ela volta aí pra equipe do PRS. Bonito, toque aí do Rômulo de Calcanha pro Schmidt, aí o Schmidt tentava, combinação com o Pedrinho, último aí no jogador da equipe do Botafogo, ficou nas mãos aí do Tainan, que coloca a bola pra frente, buscando aqui a combinação com o Vitinho, aí o Vitinho vai tentar brigar com o Dudu, Dudu descarrega aí de perna esquerda, pumba meu boi, coloca essa bola pra lateral, é o baixinho, Vitinho, né, começou bem na partida, brigando bastante com a zagueirada, fazendo uma, duas boas jogadas aqui pela direita, mas que sumiu aí nos últimos, nos últimos minutos aí desse primeiro tempo, hein, Badalotti? Estamos sentindo falta aí do Vitinho. É, infelizmente o Botafogo não conseguiu mais chegar na frente com qualidade, e o Vitinho tá passando fome. Segura aí, Badalotti, porque vem o Pedrinho mais uma vez, fazendo um sarandeio aqui pelo lado direito, invadiu o Pedro de perna esquerda, colocou pro meio, tinha dois jogadores, hein, do PGS fechando dentro da área, com o gol aberto, hein, por muito pouco, olha, boa defesa agora do Tainan, porque tava pintando o segundo, hein, Thiago? É, a equipe da casa teve mais uma oportunidade, né, e o Pedrinho aqui pela esquerda, puxou velocidade, invadiu a área, e só que o goleirão, o Tainan foi esperto, saiu bem, fez a defesa, e agora aí o chute da equipe de Garibaldi, acabou indo pra fora, tiro de meta aí, que o goleiro Tainan vai pra cobrança. É o jogador Pedrinho, é muito perigoso. É muito bom o jogador, ele tá jogando sozinho, né, onde ele cai dos dois lados, ele tá, ele tá ficando sozinho. É o velocista, Pedrinho, da equipe do PGS, o momento que termina a partida, né, com 40 redondo, tá terminando aí esse primeiro tempo, de um pro PGS, zero aí pro Botafogo, show do intervalo é com vocês, o Tito e Thiago. Tô aqui com o Vitinho, o Botafogo até começou bem aí, mas aí tomou o gol, se perder um pouquinho, né. É, muita consciência também, nós temos que botar a bola mais no chão, e jogar, nós estamos muito apavorados, pegamos a bola, só queremos rifar, rifar. Primeiro jogo lá, só deu nó, nós ficávamos com a bola, agora estamos na casa dos caras, só queremos rifar a bola, temos que ficar mais com a bola, e rodar mais ela, que vai ser o gol. Então aí, o camisa nova e Vitinho aqui do Botafogo, tu não consegue pegar ninguém, porque eu tô aqui com o Damento, o Damento que é o goleiro do PRS, Damento, 1x0 e depois do gol, praticamente só deu o PRS, você acha que dá pra ampliar mais esse placar, ou segurando se 1x0 tá de bom tamanho? É, nós trabalhamos pra fazer o máximo de gol possíveis, né, a gente gosta de começar ganhando, sempre, é muito bom, e manter em cima, definir o jogo, matar o jogo, e ver aí se conseguimos classificar agora, nessa rodada ainda. Valeu esse goleiro do Damento, vai daí, meu amigo Tiaguinho, tem alguém, ou parou todo mundo? Não, não vai ficar. É, é, todo mundo no vestiário lá, e o Tiaguinho continua falhadeiro, o microfone dele tá pipocando, Renatinho, tudo contigo, ou com quem? Vai com o Badalote. Faz, faz o meio campo, ajuda o Badas aí, meu caro Tito, e o Tiaguinho aí, conforme a banda toca, vai fazendo o show do intervalo aí, com algumas informações, e alguns comentários aí, meu camarada, com esse primeiro tempo, esses 40 minutos jogados, tem mais 40 final aí, pra equipe do Botafogo, buscar a igualdade, quem sabe sair daqui com um pontinho. Eu acho que seria muito bom, até pro Botafogo, né, dar uma engrossada do jogo, mas só tem o seguinte, eu acredito eu, o Badalote vai falar disso com certeza, mas o Botafogo tem que jogar mais, porque, o que a gente viu aqui, foi só balão. Balão, balão, começou bem o jogo, depois se perderam, todo mundo se perdeu, não tinha ninguém mais, guardava a marcação, no meio de campo, tava uma, uma zona, não tocava uma bola, um esperava pelo outro, o outro pelo um, e no fim, quando viram, o PRS tava em cima deles lá, e fazendo o golo, e não fez mais, por falta de pontaria, ou até por um pouco de azar, mas a verdade, o jogo tá todo no PRS, não é, Badalote? Exatamente, o Vitinho foi muito bem na entrevista, que ele deu pro Thiago aí, né, que ele falou que tão rifando muito a bola, diferente do que foi na outra partida, lá em Fagundes, que, tomaram as ações do jogo, trocavam a bola e dominaram a partida, hoje não, a gente comentou mesmo que o Vitinho, no início do jogo, cinco, dez minutinhos aí, tava sendo bastante acionado, mas depois o Botafogo parou de jogar, né, começou a rifar, rifar, rifar a bola, aí tá passando fome, né, tá difícil, tá difícil pro ataque do Botafogo, dominar uma bola, tá chegando só pedrada, tá falhando atrás também a equipe do Botafogo, principalmente depois do gol, deu muito espaço pra equipe do PRS, que é uma boa equipe, tem dois muito bons jogadores, que é o Rômulo e o Pedrinho, só que tão jogando sozinho, né, se tu deixar bons jogadores jogando sozinho, fica cada vez mais difícil, fica mais difícil de conseguir o resultado, né, vamos ver o que o Preto vai falar com o pessoal no intervalo aí, não sei se ele vai mudar, eu tô vendo que tem cinco jogadores, seis aqui no banco, eu acho até que ele não vai, não vai chamar ninguém, por enquanto, pelo menos. Mas, e mesmo que ele tenha o desfalque do John, o John, John, não sei como é que é o sobrenome. O John, John, né, o artilheiro do time com cinco gols, tem o, os dois outros atacantes que tão na partida, o Vitinho e o Fano, que tem três gols cada um também, e mesmo se tivesse o John na partida, hoje a bola não tá chegando, né, então não. Mas, o Botafogo começou bem o jogo, né, cara, teve algumas chances, chegou bem, teve algumas oportunidades pra abrir o placar, até aquela no início do jogo, eu não sei quantos minutos foi, até tu sabe, até eu acho que tu sabe, me dizer melhor, mas teve aquela chance lá, que o jogador do Botafogo chutou pra fora, né, ficou cara a cara com o goleiro, essa era a melhor oportunidade do Botafogo, depois o Botafogo sentiu o gol, né, numa bola parada, e aí, meu amigo, aí bagunçou de vez o time do Botafogo, né. É, foi o próprio Vitinho que teve aquela chance de gol, né, talvez se você tivesse aberto o placar naquele momento, seria, teria, ficava mais tranquilo, seria mais tranquilo, teria mudado a partida, mas, cinco, dez minutinhos, aí o Botafogo conseguiu jogar, não tanto com a bola no chão, mas a equipe do PRS não tava tão organizada no início, depois que organizou, começou a ter um pouquinho mais de dificuldade, as duas equipes estão com dificuldades técnicas, não tão conseguindo tocar tanto a bola, tão forçando bastante, só que individualmente, tem o, o Pedrinho tá muito bem no jogo, fez o gol, boa de bola parada, que seja, depois perder um gol, depois de ter driblado o goleiro e tudo mais. Ele até uma boa velocidade também, né. Tem uma alcanhotinha boa, é rápido, o Romulo também no meio, tá jogando sozinho, aí o pessoal não tá achando na marcação, é uma coisa que o Pelito vai ter que corrigir aí, mas acho que o principal é o Botafogo botar a cabeça no lugar, o próprio Vitinho falou que jogando em casa dominaram o jogo, acabaram perdendo de 1x0 mesmo assim, tomando o gol no final, mas tomaram as ações da partida, tocavam a bola, e hoje não tá acontecendo isso, né, e tem jogadores de qualidade, tem o Gui Cunha, a gente sabe que tem muita qualidade, e no meio tem que aparecer um pouquinho mais também, o Júlio, o Volante, que eu, primeira vez que eu vejo ele jogando, mas me parece ter uma boa qualidade de passe também, quem sabe se eles se aproximarem um pouquinho, eles conseguem criar mais jogadas aí pra equipe do Botafogo. Ah, Badam, eu tô aqui com o Camisa 13, o Pablo, Pablo, o que que o Botafogo, na tua visão assim, você que viu daí de fora, o que que o Botafogo tem que fazer pra empatar e virar esse jogo, porque tá muito bagunçado no meio de campo, porque estão jogando muito no balão, e bola, ligação direta, acho que o Botafogo costuma tocar a bola, ou é esse o jogo mesmo, é só na base da ligação direta? Não, em alguns jogos, eles tocam bastante a bola, só que aqui, não sei, a zaga também não tá se acertando ali, tão errando muito, muita coisa fácil, por exemplo, ali, teve o lance que a bola passou por baixo do pé do zagueiro, assim, e eles tão estourando muito a bola, tem que botar a bola no chão, tentar procurar os atacantes lá pra fazer o jogo, né, porque desse jeito aqui, não vou conseguir empatar a teira aqui, e com mais calma, tranquilidade, pra tentar chegar no gol. Tu acha que esse é um jogo atípico do Botafogo, o Botafogo não apresentou esse futebol assim, de balão, do mais o Botafogo, é um time de bola mais tocada, de triangulações, coisa assim, ou você acha que o gramado também tá um pouquinho, pecável isso aqui, não tá muito bom esse gramado, mas daria pra tu tocar a bola um pouco mais, tu não acha? Com certeza o gramado não tá, né, ótimo assim, pra ficar tocando a bola, só que não importa, né, isso aí não é desculpa, tem que tocar a bola, e tentar chegar com mais tranquilidade, porque, às vezes, nos jogos, eles tocam muito bem a bola, conseguem fazer as triangulações certas, conseguem girar o jogo, só que é que eles não tão fazendo isso. Você acha que o Preto vai conseguir acertar isso no intervalo agora? É, ele vai fazer algumas mudanças, daí, não sei, talvez, melhore agora a situação. Pede pra ele, Tita, hein? Pede pra ele, quanta falta tá fazendo o John, né, que é o artilheiro da equipe. É, você acha que o time tá, 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 tá ressentido da falta do John, que é o artilheiro do time, ou será que também isso não é desculpa? Não, isso aí também não é desculpa, porque, ali no ataque, sempre tem uma mudança, assim, de vez em quando, do atacante, entravante ali, e, acho que isso aí não é desculpa. Você acha que o Fana e o Vitinho são bons atacantes? É, o Vitinho, eu acho que tem bastante habilidade, sabe o que ele faz com a bola, assim, o Fana, não sei, nunca consegui ver muito bem, tipo, ele fazer alguma jogada individual, assim, mas o Vitinho, ele demonstra bastante isso. Só que a bola não tá chegando nele. É, exatamente, o meio não tá conseguindo botar a bola no ataque, no chão, eles só tão dando o balão, e aí não vão conseguir fazer nada, assim. Valeu, Pablo, boa sorte, bom jogo pro segundo tempo. Valeu, obrigado. Esse é o camisa 13, Pablo, que provavelmente vai entrar no jogo, se continuar nesse ler o ler aí, porque o Botafogo precisa, no mínimo, do empate. Tiaguinho? É, o empate seria um bom resultado, né, cara, já que perdeu em casa, né, agora o empate aqui em Garibaldi, deixaria mais vivo o Botafogo, apesar que o Botafogo também tem grande chance de classificar, né, Dé? Não, o Botafogo tem muita chance, né, você tá perdendo a chance de classificar com antecipação, né, cara, e se tivesse vencido a partida, ia acabar assumindo a liderança, e talvez, no fim das contas, classificasse com a melhor campanha e decidiria todos os jogos em casa, mas... Tiaguinho, depois tu aborda aí com o zagueiro Matheus, camisa número 3, pois, ele tá meio paustra, rapaz, receba a informação aqui de que ele vem sentindo, né, o posterior a cerca de duas semanas, né, ele acabou machucando aí no jogo, inclusive, da Associação Atlética Vernal, onde ele também atua, né, teve aí um estiramento, aí o posterior da coisa, depois tu aborda com ele, até pra saber as condições dele, e quem sabe também com o Preto aí, pra ver se daqui a pouco ele não termina a partida aqui em Garibaldi, tá bom? Perguinha. Sim, quando eles aparecerem, eu vou lá, vou entrevistar, senão cortaram o microfone, né? Chegar lá no fundo é complicado, sai que lá no fundo é ruim, né, aqui ainda dá pra nós tentar lidar, mas os caras não vêm pra cá agora, bicho. É, quem é que voltou, não, voltou só o goleiro do Botafogo até agora, né? Mas, mas pelo menos o pessoal tá, tanto o Vitinho como agora, o jogador reserva aí acabou falando, pelo menos eles enxergaram no jogo aqui, os erros da equipe, né, então com certeza o Preto que, que conhece a minha equipe sabe o que ele vai, o que falar pros jogadores aí fora, ó, temos visita aqui no estúdio no momento aí, ah, tudo bem, a criançada já passou. O Preto sabe o que pedir pros jogadores aí, acho que ele vai, ele vai conseguir dar uma, uma reanimada no pessoal aí, porque não tá morto o jogo, né, a equipe do PRS tá mais ajeitada, depois do gol, ficou, criou mais duas ou três chances de gol aí, o Botafogo ficou um pouco assustado, mas eu acho que na volta do intervalo vai, vai mudar um pouquinho, vai entrar no jogo, e tem tudo pra empatar esse jogo aí. Muito bem, a galera vai deixando lá, inclusive, né, o seu recado aí na, na nossa transmissão, eu sei que tem o Rodrigo de Matos, tem Sandra Varela, tem uma, uma galera aí de Fagundes Varela, que eu pude observar antes, tem o grande Evandro aí, o pai do Gui Cunha, tem a minha excelentíssima mãe, Carmen também na escuta, grande super, mandou aí o recado, enfim, tem uma galera, tem uma galera aí deixando um alô, o pessoal de Fagundes Varela, e também o pessoal, ah, que tá torcendo, né, pro Garibaldi, tipo o PRS, alguns familiares, pelo que eu percebo aí, pais, né, dessa garotada aí que tem em campo, tanto do Botafogo quanto do PRS, deixar um grande abraço aí, obrigado por toda essa galera aí, vai, vai deixando, vai deixando o seu recado. É um bom gente ligado, e tem, tem, tem torcedores do PRS aqui também, né, se, se manifestando, sempre que possível, né, então, a gente fica, não aguardo aí de mais recados aí, despoquem devagar e não comer todas as bolachas que tem em casa. Inclusive, tem uma, uma, uma senhora, torcedora do, do, do PRS Santos aqui na, na arquibancada, que ela, ela falou mais do que o nosso amigo Renato na transmissão aqui, né, o que tá falando essa mulher aí, não é brincadeira. Deve ser mãe de alguns jogadores aí, mas tá reclamando bastante, não tá contente com o resultado. Com a pensação, tem uma outra galera aí no lado da cabine de vocês aí, que tá com mais ou menos 30 pacotes de bolacha aí, e, e chimarrão, e suco, e tudo mais, parece, é o legítimo, um mini mercado. Isso quer dizer que a gente tá na cabine errada, então, né. Aí que eu me refiro. Ei, Dé. Fala, Thiago. Pro meio, né, cara, eu vou caminhando com ele aqui. Vem, vem que senão o microfone não funciona, né, cara. Tô vindo pra cá, que daí consegue te ouvir. Vai falando que daqui a pouco tu chega aqui. Daqui a pouco vai funcionar, né. Que vem meio machucado, né, na. É, tá cortando aí, tá cortando o Tiaguinho, vem mais pra cá. Vão pra lá, vou levando ele junto comigo, né, Tchê. Acho que o Tito vai ter que chegar aí com esse microfone. Eu acho que sim, Tito, eu ia dar essa ideia aí. Faça o favor aí, Tito. Vai chegando aí, vai tentando aí, Tiaguinho. Vou tentar, vou tentar socorrer o Tiaguinho, porque o Tiaguinho tá tendo. Já faz um tempo que tu vem machucado, né, na coxa esquerda, né, se não me engano. E dá pra jogar tranquilo. Isso, isso, vem machucado, mas... Ajudar o preto. Preto pit. O tempo já que a equipe rifa muito a bola, né, muito balão lá pra frente, né. É, pra tocar mais a... Já. Sai daqui com os três pontos. Então aí o zagueirão Matheus aí da equipe do Botafogo falando por aqui. Tiaguinho, faz o favor, faz de novo aquela mão, meu camarada, e vem pra cá, vem pra cá, pra gente tentar fazer um último ajuste, um último ajuste aqui na cabine, por favor, aquela pilhazinha, aquela bateria legalzinha, então faz esse último ajuste aqui no ar mesmo, e o Tiaguinho vai... O Tita vai fazendo os dois lados por enquanto, por enquanto. Tá bom? Já voltou as duas equipes, aí quer fazer o registro, vai lá, Tita. Tá, vou chegar aqui, vou chegar aqui no Leandro. Leandro, mudou alguma coisa no PRS ou volta o mesmo time? Não volta a mesma equipe, a gente gostou do que viu, só faltou um capricho final pra finalizar a jogada e um capricho final também no último toque, pra que o nosso jogador consiga chegar em condições melhores pra definir o gol. Porque no momento, como a gente sabe que o Botafogo é uma equipe que marca muito forte, o passe fraco se tornava bola dividida pros meus atacantes. Então a gente pediu um pouquinho mais de capricho nessa última bola pra que ele consiga finalizar melhor. Valeu, esse é o Leandro, Leandro Luciano, treinador do PRS. Deixa eu ver se o meu microfone vai chegando aqui por perto do pessoal do Botafogo. Tu ia dizer teu telefone, né? Eu ia dizer o meu celular, mas o meu celular, esqueci em casa, e no mínimo o Super Cleo tá usando ele, que aquele cara lá onde ele vê alguma coisa, ele já mete o dedão e não tem choro, né? Chegando aqui, agora eu tô chegando ali, né? É, começou a cortar, mas atenta. Começou mesmo, queria cortar? E vai logo porque vai começar o jogo, Tita. Tá bom, vou começar o jogo aqui no preto. Preto, o que fazer pra empatar esse jogo e virar a cidade? Cara, jogar da mesma forma que a gente tava jogando, tomar gol de bola parada é complicado, mas vamos tentar no segundo tempo melhorar e buscar o empate até a virada. Esse é o técnico preto tentando jogar um pouco mais pra virar. Começou o Renato. Tá legal, Tita, maravilha. Bola rolando, tá valendo. Já apitou a arbitragem, já volta, bola rola aqui no estádio Alcide Santa Rosa em Garibaldi. Tá um pro PRS, tá zero pra equipe do Botafogo, é o estadual sub-17, é a quarta rodada da segunda fase, tá certo? É as equipes buscando aí vaga entre os oito melhores da competição. Com esse resultado, a equipe do PRS já vai garantindo a classificação, vai garantindo o seu passaporte, né, para os mata-matas da competição. Tem arremesso lateral aí, né, Tita? É isso aí, quem cobra a equipe do Botafogo, né? É, tem mudança, né? É o camisa 21 do Botafogo, que é o Botim. O Botim, quem é que saiu então, Tita? Por favor. Eu não vi ainda, né, mas vou ter que dar uma pesquisada, cara. É, tu confirma então, eu acho que eu não tô vendo o Adrian, ele tá fazendo o lado esquerdo aqui, né? Se eu não estou enganado, né? É, eu acho que saiu o Adrian. É isso aí, é isso aí, saiu o camisa número seis, Adrian. Saiu o camisa três, o camisa seis, Adrian, e o camisa número 21, então o Botim, é a alteração da equipe do Botafogo, de Fagundes, valeu a alteração feita aí pelo técnico Preto Conte, né? Ou o Julimar Conte, como você quiser, né? Grande Preto, o técnico aí do Botafogo fazendo uma alteração. E essa modificação, meu caro Deba Adalotti, tem uma correria aqui nas cabines que eu vou te contar, né? Pois é, chegou uma criançada louca aí, junto com o Tiaguinho, e o Tiaguinho trouxe os piadeles aí, então não tá fácil aqui. Pois é, eu não sei se o Adrian sentiu alguma coisa, que a gente sabe que a gurizada joga bastante jogo aí, né? Futsal, futebol, de campo e tal. Vamos ver se o Botinho consegue render um pouquinho mais aí, né? Junto com toda a equipe do Botafogo. Não era problema individual do Adrian, claro, a equipe toda não tava bem no jogo. Vamos ver se agora acerta um pouquinho aí, se o Botinho contribui um pouco pra melhora da equipe do Botafogo na partida. Tá certo, é a alteração, né? Pelo que eu percebo na equipe de Garibaldi, até o próprio Chachá e o técnico da equipe do PRS falou pro Tita, gostou, né? Do que viu, ou seja... E no Botafogo também, tô vendo aí o zagueiro 17, eu acho que é o 17, deve ser o Eduardo. É isso aí, eu ia dizer agora, Tita, tá correndo aí o zagueirão 17, grandão Eduardo, é isso? Eduardo, Eduardo, deve ter saído no mínimo, deve ter saído o 4, né? É isso aí, camisa número 17, então, Eduardo, foram duas as alterações. E essa alteração ou a atuação do zagueirão Stepan então nos primeiros 40 minutos, Badalotti, que dá pra falar? É, a menina Stepan no primeiro tempo teve um pouco de dificuldade, ele acabou furando numa bola e em dois lances aí, uma ele acabou furando também e não sei se ele sentiu alguma coisa, se foi opção técnica mesmo, talvez não, simplesmente não tá bem na partida e preferiu não arriscar, né? Botou outro garoto aí no lugar, vamos ver se ele dá conta do recado. Tá certo, é verdade. Enquanto isso, tem guerra contra os caroqueros do outro lado lá, né? E o curioso também é que o Matheus, né? Quem tá sentindo e aí o Matheus ele tá em campo, né? Continuando o jogo. Ou seja, daqui a pouco vai ter que trocar também, né? Ou quem sabe até os 40 minutos, esses 40 minutos aí não termina, os 80, né? No caso, o Matheus. É o Bandeira e também tem mais dois. Bandeira. Mais dois, duas pessoas, dois homens aí que cuidam, né? Também aqui do estado de Alcides Antaro, que tão brigando com os caroqueros, né? Lá no lado esquerdo, lá no lado direito. E tão claramente apanhando dos caroqueros até o momento, né? Tão levando um olé. Se fosse nosso amigo Ismael já teria resolvido o problema, né? É verdade. É os caroqueros dando um calor nesta galera, hein? Mas a equipe do Batafogo tinha a lateral lá pelo lado esquerdo, tentou jogar direto pra área, corta a defesa do PRS, complementa agora, vai vir o Romulo, vai dar contra-ataque, aí o Camisa desabilitou, soltou na frente pro Pedrinho, aí o Pedrinho tentou, passou de viagem aí pelo jogador Matheus, é o Pedrinho aqui pela direita, invadiu a área, o Pedrinho ficou cara a cara, chegou pra trás, corta a defesa do Batafogo. Corte providencial agora da equipe do Batafogo e uma chegada perigosíssima, hein? Mais uma vez o Pedrinho é quem tava fazendo aquele sarandeio aqui na defesa do Batafogo, Tita. É, o Guri é bom de bola, deu pra ver que é habilidoso, velocista e conhece a arte, né cara? Que é o domínio da bola, deu um calorão aí na defesa do Botafogo, mas pra sorte do Botafogo o zagueiro conseguiu tirar, porque senão já tinha ido todo mundo. Mais uma alteração, eu percebo, Tita, deve ser lá pelo lateral direito, tá? O William, camisa número 2, deve ter deixado a partida e o Camisa 18. Jogador número 18 seria quem, meu caro Tita? São três as alterações aí do Pedro Intervalo. Exatamente, o Camisa 18 é o Eric. Então tá, Eric é o Camisa 18, fez três, três alterações no seu setor defensivo, hein? E apenas o Matheus, que é o jogador que tá meio pau, é quem se manteve, né? Então dos quatro aí da linha de quadro de traço, os dois laterais e um zagueiro, o Preto então trocou. Não gostou nada do que viram os primeiros 45 minutos. Você, meu caro Tita, ou o Thiaguinho, só busca a informação quantas alterações podem, né, ao longo da partida, só pra gente ter a nível de curiosidade quando, né, o Preto não tem mais opções, não tem mais o que fazer pra mexer na sua equipe só pra a gente passar essa informação também pra quem está nos assistindo. Tá legal? 1x0 pra equipe do PRS. Jogados agora deste segundo tempo, cinco. Tem 35 ainda de jogo Botafogo pra buscar, quem sabe, no mínimo a igualdade e sair daqui de Garibaldi com um pontinho que seria, claro, muito bacana. Três então nem se fala. Se virar o jogo aí sim, meu camarada. Carimbo, passaporte pra próxima fase com uma vitória fora de casa, de virada, seria bacana, seria bacana. Quem sabe a gente fica junto aqui em Garibaldi pra fazer festa com essa gurizada, né, Badalotti? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Já tô com o carvão preparado aí, né? Se acontecer, se virar, aí vai rolar um churrasquinho com o pessoal hoje. É verdade, o churrasco tava rolando já aqui do lado da arquibancada, né? Mas aí nós vamos participar juntos. É verdade. Olha o Pedrinho, é ele quem tá infernizando aí a defesa da equipe do Botafogo. Fala, Tita. Eu falei com o mesário e a substituição é o seguinte, é permitido três substituições na primeira parada. E depois mais três que ele seria agora no segundo tempo, no caso. Ah, tá certo. Então tem mais três o Botafogo pra fazer agora e tem três o PRS, então, né? Pra fazer, não pode fazer seis o PRS, seria isso? Não, não pode. Tem que fazer na parada. Parou na parada que seria no intervalo do primeiro tempo, no caso, três, né? Que foi feita. Então, eu acredito que o PRS não trocou ninguém e tem condições de trocar três na segunda. Tá certo, tá certo. Tanto quanto o Botafogo tem a mesma opção daí. Tá legal, tá certo. Tá explicado então, Tita. São três alterações do primeiro tempo que o Preto fez e o técnico Chachá do PRS não fez e que agora ambos podem ter então ao longo desse segundo tempo. Tem escanteio, tem escanteio quem cobra ele. É o Pedrinho, né? Botou lá na área. Subiu lá no segundo pau, se eu não tô enganado, é o zagueirão Dudu. Olha, por muito, mas muito pouco, ele não coloca essa bola pro furo do barbante do Tainan. Chegou limpinha pra ele, cabeceou por cima porque o solo atrapalhou ele, com certeza, senão ele ia guardar essa também. É, jogada perigosa. Na bola aérea também chega bastante. É o Pedrinho, né? O homem das bolas paradas. Os marcadores, ele coloca essa bola na área, bateu a falta que originou aí o gol da partida por enquanto. Olha, grande destaque, hein? Grande atração aí o Pedrinho dessa equipe de Garibaldi. Ah, sem dúvida um grande jogador, né? A primeira partida que a gente assiste, mas tá mostrando muita qualidade. Tanto que mudou três jogadores da defesa do Botafogo e continua tendo dificuldade com ele nesse início do segundo tempo. Verdade. Jogados agora sete, hein? Sete minutos aí desse segundo tempo é a etapa complementar aqui direto do estádio Alcides Santa Rosa em Garibaldi. de um pro PRS zero pro Botafogo é o Estadual Juvenil B. Você acompanhando com a Estúdio TV. Vamos lá, Botafogo, porque tem muito tempo ainda. É o jogador aí, Eduardo, o zagueiro da equipe do Botafogo. Ele soltou a bola pro Botinho, lateral, Botinho. Colocou a bola na frente pro Vitinho. Aí o Vitinho trabalhou bonito agora com o Bruno. Aí o Bruno vai tentar o lançamento nas costas da defesa. Bela lançamento pro Guilherme e o Guilherme vai chegar antes dele o goleiro da Meto. Chegou fazendo o corte providencial, Tiaguinho, porque a bola trabalhada no chão e aí o lançamento nas costas da defesa. Por muito pouco o Botafogo não chega ao seu gol. Tiaguinho, oh. O Tiaguinho tá costurando o microfone. Agora sim, agora sim. Voltei. Estou de volta. Foi o Bruno, né, cara? O Bruno fez o lançamento buscando o Guilherme, né, cara? Lá na frente o camisa sétima mas a bola foi com força e aí saiu o goleirão, saiu bem e continua um a zero aí pra equipe da casa, né? É o que a gente prezava o primeiro tempo todo, né, Badalotti? Aquela famosa bola no chão, né? Trabalhou três, quatro bolas no chão e aí sim um lançamento nas costas da defesa e por muito pouco o Botafogo não chega ao seu gol. Trabalhou bem, um belíssimo lançamento e ele só não alcançou na bola porque ele tava correndo de costas e não viu a bola deu tempo do goleiro chegar um pouquinho antes que ele mas é isso aí é isso aí que tem que fazer trabalha um pouquinho a bola tem um pouco de tranquilidade espera o momento certo de dar o passe que vai conseguir criar jogadas boas para tentar amagar o gol de empate. É isso aí, tem a bola da equipe do Botafogo tinha na verdade com o Bruno mas tá pegando o quê? Ataque da equipe do PRS é o Romulo quem ele tá sinalizando a arbitragem que marcou a falta inclusive o árbitro aí da partida o Cleiton Pache veio aqui acho que dá uma branca, né? O técnico Chachá do PRS tomou uma vaia tremenda tomou um calor aqui do torcedor que está nas arquibancadas Acontece que o Chachá não sai de cima do risco, né? A cara do campo não pode, né? Tem que ficar na área técnica dele ele tá sempre dentro do gramado tá gritando tipo o bicho ali o Bandeira já tinha mandado ele baixar a bola ele não deu bola pro Bandeira veio o árbitro aqui passou o rodo nele ele tá indo agora a bandeira foi em cima dele vou te dar vou tirar o guardanapo da ponta desse cacete gravar aí ele sentiu tá certo, tá certo ali é a informação o Tita tá esperto, hein? tá antenado o rapazinho aí na partida isso é bacana, hein? Tita, bela informação aí pra gente valeu, valeu Tita super apoio de Polibra o Rudevan de lá da Grande do Preto é maçoterapeuta inclusive tá aqui nos assistindo, né? nos assistindo não ele tá nos vendo e assistindo a partida, né? ele tá aqui abaixo da nossa cabine o Grande Preto que é o pai do Adrian, né? que saiu então aí no intervalo lateral esquerdo da equipe do Botafogo grande abraço aí pro Preto também tem Polibra conosco nesta tarde aí de sexta-feira feriado nacional e a gente vai acompanhando o PRS Botafogo o Botafogo vai botar a bola lá pra área, hein? é o Zagueirão Matheus vai mandar lá pro pagoda é isso que ele faz agora colocou sobre o gol aí do goleiro D'Ameto foi com aquela forcinha excessiva meu caro Tiaguinho é muita força, né? a bola acabou subindo passando por cima do gol da equipe de Garibaldi agora só tiro de meta tranquilo aí para o goleirão D'Ameto fazer a cobrança 10 minutos jogados desse segundo tempo já foi 10, hein? tem mais 30 aí tem mais meia horinha de partida a equipe do técnico Preto Conte pra buscar quem sabe no mínimo esta igualdade e o bandeirinha aqui o Chachá dele dele conversar, né? Zorrezenha, né? Zorrezenha é um mijando o outro não sabe quem mija mais quem, né? tá certo isso aí tá certo olha a equipe aí do PRS com o Pedrinho sofreu uma falta melhor que a arbitragem não marcou que foi do Bruno aí o Bruno soltou a bola pro Vitinho é 3 contra 3, hein? vai dar contra-ataque mas corta o jogador Bruno da equipe do PRS corte providencial, hein? do jogador Bruno camisa número 6 ele solta a bola pro Cadian Cadian solta agora com o Michel Michel passou por 1, 2 tentava o terceiro não, não conseguiu porque acabou dando passe e aí chegou com o Turo Eduardo pra cima do Cadian tá pegando apenas arremesso lateral eu acho a arbitragem, né? eu acredito que ele marcou falta, né? eu acredito que ele tenha marcado falta porque ela existiu, né? se ele marcou falta foi bem aqui na minha frente falta deram um rapa no camisa 5 do PRS falta marcada que vai ser cobrada retratinho ele caiu de boca no teu esquichute quase, né Tito? é, é se eu não tiro o pé ele me engole o dedão que maravilha tá certo é o zagueiro Dudu é o Dudu Canhoto quem vai colocar essa bola na área de ataque buscando o segundo gol o PRS pra ter mais tranquilidade na partida aí o Dudu colocou lá dentro olha o toque não, a bola passou por todo mundo que foi aí sim nas mãos do Tainan olha, perigosa bem batida essa bola aí do jogador Dudu Tita é, por pouco pouco mesmo o jogador do PRS aí se jogou na bola ele errou a cabeçada senão praticamente era o segundo gol tá certo tem lateral agora a equipe do Botafogo vejo movimentação aí no banco é a garotada que vai aquecer, né Tita? acho que se bobear na tua frente acredito que sim se eles virem aqui eu vou dizer aqui não pode muito bem tá certo comanda essa gurizada aí Tita não, pra tua sorte não foi na tua frente foi na minha foi na frente do Tiaguinho é, o Tiaguinho hoje ele tá premiado, né cara, com o seu microfone e a fixe tá dando tudo certo cuida pra ela sair do estágio vai pra atapanhar hoje aqui também Tiaguinho eu vou tentar ir lá do lado do preto vamos ver se vai funcionar lá vou tentar agora com as baterias novas tu vai ver é, fica aí do ladinho esquerdo aí que te favorece também pra poder passar aí os detalhes do ataque aí do Botafogo porque é você meu camarada que vai contar o gol de empate aí do Botafogo olha só o Eduardo colocou a bola na frente pro Fana fez a cobertura aí o goleiro da Meto providencial a cobertura dele é o Fana, né tentando dar o calorzinho lá no ataque da equipe do Botafogo jogados agora 12 e meio de partida aí o tempo vai correndo é inimigo agora do Botafogo nesta etapa complementar nesta etapa final aí o jogador Eduardo subiu de cabeça coloca no chão agora o jogador Pedrinho do PHS e o Eduardo depois comete a falta mais uma e mais uma em cima do Pedrinho Tita é, essa essa Eduardo aí ratiou porque a bola era toda dele ele deixou o cara foi nele e ele chutou o cara será que é o teu mic agora Tita que vai tá começando a bater o carotilho e tudo aqui eu acho que sim eu acho que sim Botafogo o que que foi Tiaguinho vai mexer o Botafogo vai entrar vai entrar quem? tu vem pra cá desgraçado vem pra cá porque não vai dar tá muito longe Tiaguinho aí não dá tu vai ter que vir aqui pra baixo infelizmente não dá pra ficar perto do Preto não dá pra ficar perto do Banco do Botafogo na verdade o vestiário do Botafogo a nível de conhecimento de quem está nos assistindo é lá no canto próximo do escanteio essa que é a verdade olha a bola lançada pra área Thainan Thainan subiu lá soberano goleiro do Botafogo Tita é isso aí bola em jogo já que vai sair do Botafogo é o camisa 10 não sei quem vai entrar olha o toque pra trás do Cadian para o Dameto ele evita a saída de bola senão seria o escanteio do Botafogo quem é que vai sair complementa aí Tita por favor vai sair o camisa 10 camisa 10 do Botafogo é o Gui Cunha e deve entrar o camisa 13 eu conversei antes com ele se não me engano o camisa 13 é o Pablo muito bem então tá aí nesse momento tá parado agora tem arremesso lateral para a equipe do Botafogo cobrar e é isso mesmo tá saindo aí o Gui Cunha camisa número 10 e tu só confirma então se o 13 é o Pablo tá legal na verdade a gente confirma por aqui mesmo né meu caro mas é o Pablo sim camisa 13 Pablo é nós não temos apenas a numeração dos reservas então nós não temos como confirmar então tá certo camisa número 13 Pablo então é quem entra mais uma modificação a quarta aí do técnico Preto Conte mudou 3 no intervalo e agora a primeira neste segundo tempo tem mais duas então pra fazer nessa reta final aí da partida estamos chegando aí na metade praticamente desse primeiro tempo metade eu tô sendo generoso tem 15 né Pablo tem mais 25 de jogo então né 40% a gente jogou desse segundo tempo tem muito jogo pela frente tem lateral a equipe do PHS pra cobrar já cobrou domina a bola aí o Schmidt camisa número 8 de perna esquerda tentava a combinação com o Pedrinho mas aí o Eduardo chegou chutando tudo meu camarada até a mãe do Badain ele chutou essa bola podia ser dominada Peter Jardim tava sozinho não tinha necessidade nenhuma de isolar essa bola mas mas ninguém avisou ele tem que ter um pouquinho mais de companheirismo o pessoal parece que não tão conversando dentro do gramado é você pode perceber melhor isso Tito já que tá por aí né pra ver se essa garotada aí não tá se comunicando porque aparentemente mas tem outro chutão agora também aparentemente comunicação tá faltando sim na equipe do Botafogo né o PRS tem sempre um marcador e pelo menos um rapaz de cobertura né dificilmente consegue tá no mano a mano aí a equipe do Botafogo os jogadores de frente do Botafogo o melhor momento do Botafogo foi no início da partida eu acho o meu caro Deba Adolotti que pode falar com mais propriedade o Vitinho pelo menos tinha um marcador e uma cobertura nele Guilherme tá no chão lá sentindo lá pelo lado direito jogador do Botafogo foi o único momento da partida que o Botafogo foi superior até agora que o Vitinho conseguiu espaço pra jogar segundo tempo tá um pouquinho mais bem jogado o jogo tanto pra equipe do PRS como pra equipe do Botafogo mas tá faltando um pouquinho de paciência de toque de bola pra acertar a última bolinha e deixar o atacante do Botafogo na cara do gol a equipe do PRS voltou a melhorar agora no segundo tempo tá chegando com perigo aí também mas as mudanças a princípio parece que deram um pouco do resultado tá conseguindo tá um pouquinho mais calmo na partida pensando melhor nas jogadas aí tinha esses dois três chutores aí que foi o Matheus que acabou dando aí atrás né se eu não me engano tem um pouquinho mais de paciência na saída de bola aí que o jogo tá mais aberto acho que o pessoal alcançou um pouquinho mais também e tá aparecendo mais espaço pra jogar tá certo e a bola aí é o goleiro Tainan da equipe do Botafogo vai colocar a bola em jogo é isso que ele faz descarrega lá pro meio do gramado sobe o jogador caiu pediu falta a arbitragem não marcou e agora ele chuta pra fora reclama com a arbitragem queria ir o encontrão né do Júlio mas a arbitragem nada marcou tem lateral pra cobrar aí o Botinho da equipe do Botafogo ele solta com o Bruno aí o Bruno domina solta atrás com o mesmo Botinho Botinho em combinação com o Bruno aí o Bruno tem dois três marcadores tentava o toque na frente com o Botinho Romulo acabou fazendo o corte no momento que tem falta aí do Botinho pra cima do Romulo camisa número 10 no centro do gramado é estádio Alcide Santa Rosa aqui em Garibaldi é estúdio TV cobrindo aí PRS Botafogo nesta tarde aí de sexta-feira de feriado nacional fala Tiago vai vir mais um vai vir um 22 aí na equipe do Botafogo o Alain Alain o Gui tava caindo lá fora do campo tava jogando com um a menos esses últimos dois três minutinhos da partida do Botafogo né agora ele saiu com lesionado e o Alain vai pro jogo muito bem é a quinta modificação né metade dos seus jogadores de linha aí o Preto já mexeu na partida agora com a entrada então do Alain número 22 no lugar do 7 Guilherme é o fã da quem tá dominando a bola lá no campo de defesa hein colocou atrás pro Eduardo e o Eduardo tentou dar um bico chutou o chão e a bola ficou com o PRS é o Pedrinho aí o Pedrinho jogada individual pra cima do Eduardo mas aí abusou também né abusou aí da qualidade da categoria e aí saiu com bola e tudo é ele pisou na bola dançou em cima dela rodopiou quando ele viu ele tava lá na linha do fundo e o Bandeira disse aqui não vale tiro de meta que o goleiro Tainan cobrou é cobrou e respondeu o Zaganão Ramírez né de Cocorú colocou essa bola na frente mas a bola volta pro Botafogo aí o Matheus é mais um balão coloca lá na frente mais uma ligação direta muito pouco tá segurando a bola no chão a equipe do Botafogo quem sabe aí tá uma grande dificuldade né desta partida pra equipe de Fagundes Varela pouquinho mais de calma garota que tem muito tempo pela frente ainda aí errou a equipe do PRS a bola sobrou pro Vitinho aí o Vitinho vai encarar o marcador Schmidt acaba fazendo o corte é dois jogadores aí Tiaguinho na bola aérea se bateram sobrou pro Vitinho mas aí conseguiu a cobertura o Schmidt tá ganhando o que escanteio escanteio né se atrapalharam os guris aí né e aí a bola acabou sobrando pro Vitinho camisa nova e saiu em velocidade tentava jogar do individual foi cortado a bola acabou saindo escanteio aqui pelo lado esquerdo quem sabe agora ele mesmo na bola de perna direita é o jogador Vitinho tá pedindo o que é arbitragem o que ele tá fazendo o que esse rapaz aí Tiaguinho acho que a bola aí não tá no lugar certo né tá certa fora do círculo a bola vai mudar também o PRS vai entrar dois o 16 Vini e o 17 segura Tita segura porque depois tu fala porque tem escanteio a equipe do Botafogo olha o Vitinho colocou lá no meio do gramado a bola voltou vai sobrar aí pro Alain passou por todo mundo sobrou pro 22 Alain aí conta aí pra quem tá nos assistindo o que ele fez aí Tiaguinho é o Vitinho cobrou escanteio a bola passou por todo mundo e sobrou pro Alain o camisa 22 tentou o chute mas acabou pegando muito mal na bola a bola foi longe do gol aí do PRS e aí o tiro de meta já cobrado pela equipe de Garibaldi vem no ataque já tá lá no ataque o PRS é pela esquerda olha ali jogada de perigo caiu lá e tá marcado o pênalti é tá marcado o pênalti é o jogador Vitor olha jogada em velocidade colocou nas costas do camisa 18 o Eric aí o Eric acabou colocando a calibração aí né sobre o jogador Vitor de arbitragem marcou a penalidade tá marcado o pênalti Tita conta aí se da tua opinião também ele existiu com certeza que existiu porque o o jogador do Botafogo não deixou o cara passar o cara tava em direção o golo e ele foi forçando forçando e o cara não resistiu caiu o juiz em cima do lance marcou que pode ampliar para o PRS muito bem me ajuda aí pra ver quem é que tá com a bola nas mãos é o Max camisa número 11 então o Max exatamente o Max camisa 11 do PRS para a cobrança da penalidade máxima vamos lá Tainan vamos lá Tainan que eu tô contigo vamos lá goleirão do Botafogo aí o Max é pênalti pro PQS pode fazer 2x0 apita a arbitragem aí o Max e perna direita bateu no posto e vai pra fora perde a penalidade o Max quem sabe começa daí esta reação da equipe do Botafogo hein Tita é ele foi consciente pra bola ele mirou o ângulo direito do goleiro o ângulo esquerdo do goleiro direito dele mas ela triscou a trave foi pra linha de fundo continua 1x0 para o PRS quem sabe agora o Botafogo reage é o momento é o momento que se faz 2x0 da forma como tá a partida olha meu camarada vai trocar o time do PRS então tá Tita então fala agora vai entrar o camisa 16 Vini no lugar do baixinho que tá saindo aí não sei quem é que é Rômulo camisa 10 camisa 10 saindo entrou e vai sair outro outro rapazinho aí que tá saindo é o camisa 11 acho que perdeu o pênalti acho que foi ele não foi? isto Tita o 17 é quem? saiu o Max o 17 é o Juliano muito bem Vini e Juliano é e saiu o 10 o Rômulo e também o 11 Max muito bem muito bem olha o Botafogo era o Vitinho tentava colocar nas costas da defesa mas acabou errando o passe corta aí o setor defensivo do PRS tá dando lateral aqui pela esquerda o jogador Botinho do Botafogo aí o Botinho tentava buscar lá na frente o Alan corta a defesa da equipe do PGS trabalha pela primeira vez no jogo aí o Vini abre lá pela esquerda é com o Vitor aí o Vitor que sofreu a penalidade o camisa número 7 o canhotinho é rápido esse baixinho o Vitor tá lá tentando a jogada individual pra cima do marcador mas aí fecharam a porta pra ele foi o Pablo aí recua agora o jogador Matheus para o goleiro Tainan o Tainan chuta a bola de forma equivocada e ela volta aí para o Michel lateral da equipe do PGS ele abre aqui na direita com o Cadian aí o Cadian cruzou essa bola na área corta o Matheus complementa aí o jogador Eduardo a bola segue viva não saiu é escanteio e ficou sentindo o Michel também na jogada mas é mais um escanteio pra equipe mandante ele ficou sentindo mas o juiz deu a lei da vantagem né e aí conseguiram um escanteio escanteio para o PRS é vai cobrar curto o PRS é isso que fez o Bobeiro defesa do Botafogo aí o Vini de pé direito colocou essa bola na área Eduardo coloca a cabeça nela e ela se perde mais uma vez pela linha de fundo é mais um escanteio pro PRS Tita chegada providencial do zagueiro do Botafogo linha de fundo escanteio novamente se não ficarem atentos vão fazer aquela cobrança rapidinha né agora dessa vez não tem que ficar esperto tem que ficar esperto quem é que tá na bola aí Tita me ajuda quem foi pro escanteio é porque já foi esse escanteio né a bola foi no Tainan o Tainan consegue o corte ela sobra pro Vini aí o Vini isola de perna direita olha a bela cobrança aí do rapazinho agora sim Tita é ele cobrou foi o camisa 9 que é o centroavante do é o Pedrinho né é o Pedrinho ele que meteu lá no pagode é sempre ele Pedrinho o homem das bolas paradas cruzou bem essa bola o Tainan fez o corte e a bola sobrou depois pro Vini ele isolou pra sorte do Botafogo segue 1x0 o PRS super apoio de Polibra a vereadora Marilene Rui Cortellini também tem o vereador Wilson de Almeida Couto jogados agora 23 e meio 23 e meio olha o Botafogo o Vitinho jogando individual pro Fana e o Fana bateu em cima da marcação explode nas costas do jogador do PRS vai voltar pro Botafogo não melhor pro PRS que sai em velocidade vai dar contra-ataque aí soltou a bola o Vitor pro jogador Juliano pela primeira vez encosta na bola o Juliano lá pela esquerda ele encara o jogador que era o Pablo ou melhor que é o Eric invadiu a área tentou também passar pelo Matheus não consegue o corte o Matheus agrando o Botafogo mas olha passou de viagem pelo Eric e se passa também pelo Matheus Tita quem sabe tava marcando o segundo certeza tava na cara do goleiro né mas agora conseguiu simplesmente o escanteio no momento que o PRS vai trocar também vai entrar o Camisa 18 Pablo mas daqui a pouco depois do escanteio muito bem é o Vini número 16 é quem tá lá pra cobrar o escanteio pelo lado esquerdo de ataque aí ele cobra corta o Julio no primeiro pau péssima cobrança aí do PRS sobra pro Vitinho aí o Vitinho abre na direita pro Fana aí o Fana brigou com o Vitor melhor pro Fana olha o Fana colocou na frente pro jogador que é o Pablo número 13 é lá pela direita já recompõe por completo aí a defesa da equipe do PRS mas fez boa finta aí o Pablo soltou a bola pra área mas cruzou por baixo de perna esquerda que não é a boa aí ficou fácil pro goleiro da Meto hein Thiago é boa jogada lá pela direita era o Alain camisa 22 tentava aí o cruzamento a bola acabou ficando fácil pro goleiro da Meto 25 minutinhos jogados nessa etapa final segue um pro PRS zero pra equipe do Botafogo de Fagundes Varela vai em busca aí da igualdade é um golzinho pra voltar aí pro jogo né perdeu uma penalidade já a equipe do PRS já podia ter ampliado essa partida e ter mais tranquilidade no jogo um a zero seguem aberto lembrando que nós teremos 40 né estadual sub 17 estadual juvenil sub 17 são 40 minutinhos pra cada lado nós temos agora 25 e meio ou seja tem mais 15 tem jogo hein Badalotti o que que dá pra fazer essa equipe do Botafogo como é que tu está vendo isso aí como é que estás vendo esta formação aí do Botafogo depois as várias alterações do preto é eu achei que tinha melhorado um pouquinho no início da segunda etapa mas a equipe do PRS voltou a ser bem superior na partida todo enfrentamento individual do ataque com a defesa o pessoal de Garibaldi está levando a vantagem diferente do Botafogo que não está conseguindo fazer a jogada individual não está vencendo a zaga da equipe do PRS e mesmo com as mudanças agora no momento a equipe do PRS continua melhor na partida e não fez o 2 a 0 mas continua dominando o jogo e está saindo e está saindo no time do PRS o habilidoso camisa 9 Pedrinho para a entrada do camisa 18 Pablo muito bem jogou muito né o Pedrinho jogou muito fez o gol bate escanteio bate falta fez todas as jogadas individuais da equipe do PRS está certo está certo saiu o autor do gol o Pedrinho grande partida aí do camisa número 9 da equipe do PRS entrou então o Pablo número 18 olha o Botafogo tentava lá pela direita o cruzamento para a área fecharam a porta lá do jogador que é o Pablo da equipe do Botafogo tem Pablo de um lado tem Pablo de outro agora também aí o Júlio cobrou o lateral para o Fana aí o Fana chegou o Cajan empurrando ele caiu o Fana mas a arbitragem nada marcou apenas arremesso lateral agora para a equipe do Botafogo falta só entrar o Pablo Escobar pode ser Tita pode ser o Escobar lá vem o Botafogo arremesso lateral já cobrado do Eric para o Júlio aí o Júlio soltou na frente para o Pablo o Pablo recou para o Eric o Eric solta mais atrás com o jogador que é Bruno aí o Bruno de perna direita fez o levantamento para a área mas foi nas mãos do Dameto fácil fácil para a defesa do goleirão de Garibaldi Thiago é buscava o cruzamento lá no pagode mas o goleirão aí Dameto estava atento fez a defesa e a bola vai para o ataque de novo aí do PRS é o Michel tentava a inversão de jogada buscando lá o jogador que era o Juliano mas corta a defesa da equipe do Botafogo aí o Bruno pela jogada do Bruno nas costas do Camires para o Fana aí o Fana invadiu a área acabou errando a passada o Fana corta o jogador Camires é o Fana parece cansado correu para caramba o Fana por enquanto nesse segundo tempo é quem sabe o jogador mais perigoso dessa equipe do Botafogo no segundo tempo é o que mais chamou a responsabilidade só que parece cansado mesmo não sei se já foi as quatro as cinco as seis substituições tem mais uma ainda tem mais uma é mais uma é três é três tem mais uma acredito até que ele não vai trocar ele está bem no jogo mas parece bastante cansado acabou errando agora na jogada é uma passada na hora da condução mas é o jogador mais perigoso do ataque tem um escanteio olha o escanteio cobrado o Damento faz o corte ela segue viva na área olha o toque de cabeça do jogador do Botafogo me pareceu ser o Matheus né o Bruno tentou colocar essa bolinha aí para o meio da área e estava fechando o zagueiro Eduardo tentou até com a mão ele dá um toquezinho aí Tiago me pareceu por aqui mas ela se perdeu pela linha de fundo mas jogada de perigo nesse escanteio boa jogada né no cabeceio acho que foi o Matheus o camisa três aí que cabeceou e aí a bola acabou passando perto aí rente a trave da equipe do PRS e aí quase quase o Botafogo empata esse jogo aí aqui em Garibaldi é isso aí vinte e nove minutos hein vai passando o tempo é o Camarda é inimigo aí também da equipe do Botafogo um a zero para o PRS olha o Michel fez bonita finta para cima do Botim abriu aqui na direita para o Pablo camisa dezoito está participando pela primeira vez o Pablo entrou a poucos instantes o Pablo deixou de calcar para o Michel aí o Michel encara o marcador que é o Eduardo prefere o que parar pensar colocar a bola na frente aí para o Cadian olha o Cadian ganhou na velocidade do Eduardo mas faz boa cobertura o jogador botindo a equipe do Botafogo solta a bola para o Vitinho aí o Vitinho de jogada tentou jogar individual de costas mas está pegando uma falta aí na frente do Bruno né Tito foi puxado foi puxado pela camisa aí o juiz em cima do lance marcou falta para o Botafogo que tem pressa que tem pressa é o camisa ele mesmo quem faz a ligação direta aqui pela ponta esquerda para o Vitinho se pegar é bom mas já está marcando o que? está marcando irregularidade Impedimento no lançamento aqui do Matheus buscando o Vitinho aí a bola foi ele estava impedindo estava à frente o Bandeirinha marcou impedimento marcado aí para a equipe de Garibaldi que vai vencendo o jogo por 1 a 0 vai fazendo 3 pontos importantíssimos e vai carimbando o seu passaporte para a fase quartas de final a terceira fase do estadual juvenil B é mata-mata meu camarada é mata-mata depois e aí sim começa a se resolver as coisas nesta competição seria muito bacana poder conseguir uma boa pontuação pela questão de também decidir em casa eu acho que é importante poder fazer entre os 4 melhores sem dúvida mas por estar começando agora também só o fato de classificar já é muito importante claro que se conseguir uma colocação melhor e puder decidir em casa para ter mais chance de ir mais adiante é melhor mas acho que conseguindo a classificação já é um grande efeito do Botafogo e vamos torcer para que isso aconteça tá legal a bola está nas mãos aí do Tainan é o goleirão da equipe do Botafogo já repôs a bola na frente buscava o Vitinho pequenininho o Vitinho mas sobe o Bruno de cabeça e faz o corte a bola só volta para o Michel o Michel dominou essa bola na canela e aí ficou para o jogador Botinho aí o Botinho para o Vitinho Vitinho para o Fana aí o Fana domina a bola no meio de dois o Fana fizeram falta nele sim arbitragem confirma aí arbitragem a falta vai vir mais um levantamento para a área Thiago é e aqui pelo lado esquerdo o Fana sofreu a falta e agora vai para a cobrança o Vitinho camisa 9 vai botar lá no pagode é o Vitinho de perna direita 31 temos mais 9 e os acréscimos é claro né mas agora esse árbitro eu vou ter que contar o que ele demora em bolas paradas é um negócio absurdo ele gosta de conversar eu não sei que ele quer tanta resenha impressionante né é muita falação tá dificultando as coisas toda bola parada é uma demora gigante para o pessoal repor a bola em jogo só agora ele apitou só agora segundos que o PRS quer olha o Vitinho colocou essa bola na área subiu o goleiro da Meto colocou socou essa bola para trás né esse canteio e está lá caído no chão o pessoal ficou pedindo falta né que sinceramente até me pareceu Thiago é ele saiu no meio de todo mundo lá né para socar a bola acabou sendo atingido está no chão mas a bela cobrança do Vitinho né botou lá no gargalo mesmo mas o goleirão saiu bem saiu de soco e escanteio para a equipe do Botafogo de Fagundes aqui pela esquerda vai demorar um pouquinho o goleiro continua se retorcendo lá embaixo dos paus lá e entrou o massagista agora e a pressa dele está louco né chega a me bater um frio aqui o Vitinho que acabou cobrando bem mas o juizão que gosta de conversar bastante deixou o Cadean se aproximar da bola e acho que a barreira estava uns dois metros mais ou menos né e mesmo assim ele conseguiu conseguiu cobrar bem uma jogada perigosa tem um escanteio agora quem sabe consegue um empatezinho aí e depois reparem no lateral no camisa dois do Michel e do Garibaldi que está com uma chuteira de cada tipo né cara isso aí para mim não existe tá certo tá certo Badalotti Rúdivan de Lara o preto é massa o terapeuta Polibra Pelensier Transportes vereador Wilson de Almeida Couto e também tem a vereadora Marilene Rui Cortellini colaborando com o Botafogo sub-17 ao Botafogo de Fagundes Varal no estadual Juvenil é a quarta rodada desta fase né tem mais duas partidas contra a equipe de Maral inclusive no próximo domingão daqui a dois dias já o Botafogo visita a equipe aí de Safurfa em Maral no estádio Renato Beber e encerra depois desta fase enfrentando a equipe de Uruguaiana né em Fagundes Varela fecha em casa e caso se confirme essa decota de 1x0 são duas partidas onde a obrigação dos seis pontos elas se tornam né de uma responsabilidade maior para a equipe aí do Preto Conte especialmente o confronto em Maral até porque foram três partidas do Botafogo já sobre essa equipe de Maral foram três vitórias tá certo agora foram três vitórias por placar apertado né placares apertados o próprio Preto destacou isso na conversa durante a semana o nosso Estúdio Esportes né Badalotti é exatamente jogo para ele não é jogo ganho né cara vamos lá com o escanteio segura aí básico que tem escanteio é o Vitinho na cobrança ele mesmo de perna direita colocou essa bola no meio do pagode a bola bateu e rebateu em todo mundo olha a chegada agora do Botafogo vai marcar tira em cima da linha é meu camarada foi o Vitor em camisa sete uma rebatida para cá e para lá Tiaguinho que acho que todo mundo tocou nessa bola dentro da área sobrou aí para o camisa número 13 se eu não estou enganado o Pablo de perna esquerda a bola ia entrando mas o Vitor em cima da linha conseguiu o corte providencial olha por muito pouco o Botafogo não chega igual o Dário Tiago é teve sorte a equipe da casa no cruzamento no escanteio a bola bateu rebateu o chute daqui o chute de lá e a bola sobrou para o Pablo de perna esquerda e o zagueirão em cima da linha tirou afastou essa bola e o tiro de meta já cobrado pela equipe de Garibaldi que vai fazer troca também vai fazer a última camisa número 13 a última não já foi 3 já foi 3 então ele tem direito a 6 também é Tita passaram informação errada eu acho o cara que está lá na mesa não dá pede para o Tiaguinho como é que é o cara é totalmente não tem que dar moral para esse cara ainda bem que cortou o microfone do Tita ele é totalmente fora muito bem cartão um corpo caído no chão que é o Vini camisa número 16 porque tem falta para a equipe do PRS era tudo o que queria na reta final da partida 35 35 minutos jogados é 5 mais os acréscimos e está saindo aí o Michel então camisa número 2 está entrando o 13 ou não está saindo o outro rapaz Michel vai tomar água aqui ou não vai tomar vai tomar um sacode do técnico Chachá porque é ele mesmo que sai camisa número 13 é quem é Tita camisa 13 é o João Pedro olha o cabeceio lá do Juliano foi fraco o cabeceio dele ficou fácil nas mãos do Tainan complementa a Tita quem vai entrar é o camisa 13 João Pedro já entrou melhor camisa número 13 então o João Pedro e confirma saiu dois Michel saiu dois Michel é um lateral por outro então mas foi lá para a esquerda o camisa número 13 o João Pedro então lateral da equipe do PRS e o Bruno é quem veio mais aqui fazer esse lado direito ou melhor o Vitor o Vitor o Vitor é o lateral o Botafogo vai mexer a última joga com um 3 atrás essa é a verdade se vocês não perceberam o camisa número 6 Bruno o camisa número 3 Ramírez e também o camisa número 4 Dudu são 3 zagueiros da equipe do técnico Chachá o ala esquerdo o Vitor camisa 7 agora foi fazer então aqui a ala direita o Botafogo entrou 15 Michael muito bem no lugar de quem? camisa 8 Júlio Júlio muito bem número 15 Michael é mais uma atração aí a última do técnico Preto Conte saiu o Júlio número 8 olha só o contra-ataque aí da equipe do PRS chegou com tudo lá o Eduardo chegou chegando e deu uma foiçada gigante agora no João Pedro a gente tá tomando amarelo e por muito pouco não rolou aquele princípio de confusão né Thiago? é, mas ele deu essa rafada para aquela falta providencial porque ele saia em velocidade o jogador do PRS e aí ele deu aquela foiçada aquela verdadeira foiçada levou o cartão amarelo muito bem recebido falta no meio de campo e vai botar ela já lá na área vai fazer mais uma ligação direta aí o Dudu é isso que ele faz buscava o Ramires subiu junto com o Eduardo e a bola ficou aí nas mãos do Tainan fácil, fácil para repor a bola em jogo tem pressa 36,5 jogados vamos chegando aí nos minutos finais de partido o Botafogo vai perdendo por 1 a 0 aqui no estádio Alcide Santa Rosa é um resultado péssimo para as pretensões do Botafogo de Fagundes falando do técnico Preto Conte trabalha a bola com propriedade equipe do PGS com o Vini o Vini soltou aqui na ponta direita para o Vitor se chegar é boa chegou é o canhotinho Vitor aí o Vitor para, pensa solta atrás e perna direita agora eu me desço rapaz aí em Badalotti fica esperto aí olha o Kadihan Kadihan cruzou essa bola na área o Juliano estava sozinho erra o cabeceio camisa número 17 Juliano Tita a chance era boa e muito boa porque tinha 3 homens do PGS e 2 do Botafogo na área exatamente subiu até com estilo de cabecear só que só o estilo porque a cabeçada foi praticamente para trás é verdade perdeu boa chance aí o PRS que se chega a fazer agora o segundo com toda a certeza mata em seguidinho o Badalotti fala parece um pouco mais cansado o Botafogo mesmo com as alterações tem a bola aí o Matheus pode ser agora meu caro Badalotti como é que está vendo aí essa rata final e as pretensões aí do Botafogo pois é não sei se é cansaço ou simplesmente não se encontrou mais no jogo mesmo com as mudanças as duas equipes mudaram bastante mas a equipe de Garibaldi continua dominando o jogo está melhor na partida está merecendo o resultado 1x0 até agora e o Botafogo está com muita dificuldade como eu falei não sei se foi o cansaço ou se acabou sentindo a partida difícil mas está complicado está complicado não está conseguindo jogar como vinha jogando no campeonato e hoje está difícil de conseguir um empate 38 eu falei 38 da etapa final mais uma ligação direta do Matheus para o Vitinho vamos ver se chega se chega é boa tentou e chegou chegou mas deu de graça para a defesa do PRS que descarrega também lá do seu setor ofensivo domina no peito aí o Cadian com estilo aí o Cadian tentava passar pelo Bruno o Bruno consegue fazer o corte mas está ganhando arremesso lateral a equipe do PRS de Garibaldi aí o Chachada uma bronca no seu jogador aí o Vitor aí o Vitor vai fazer a reposição de bola arremesso lateral ganha segundos preciosos em 38 e meio estamos aí por conta da arbitragem se subir alguma placa aí por favor nos informem porque ele não deve dar 40 redondo olha que bela a bola enfiada para o Vini aí o Vini de Bico mas fraco fraco nas mãos do Tainan estava fechando o João Pedro acho que lá do outro lado o Tita era boa chegada com certeza se ele rola de lado para o rapaz que o João Pedro lá com certeza era o segundo gol mas ele e de Bico não fez nada só atrasou para o goleiro do Botafogo tá certo ali o Botafogo tentou frequentar o ataque aí nesses últimos segundos enquanto o Tita falava mas a bola está nas mãos do goleiro da Meto sem perigo algum está sinalizando aí três eu acho né é deve ser três minutos isso aí são três minutos que está sinalizando porque nós temos agora trinta e nove e meio ou seja vamos aos quarenta e treze então o árbitro Cleiton Pache aí o Tainan que rosca bonita pegou lá na cabeça do quero quero Tita essas roscas padaria costumam fazer perto do fim do ano é verdade foi malo agora o goleiro aí do Botafogo que é bom o goleiro do Tainan parece tem estilo né parece soberano parece ser bom o goleiro aí está inando a equipe do Botafogo mas agora foi mal aí com os pés e está pegando uma falta em arbitragem né uma falta era tudo o que queria a equipe do PRS de Garibaldi falta em cima do Juliano né para ganhar aqueles segundos preciosíssimos Tita é foi o camisa dezoito que fez a falta né e agora a bola vem para a área e é um perigo né perigo porque é finaleira de jogo e se fizer agora matou né é o Eric é o Eric quem cometeu essa falta é o Eric de perna esquerda vai colocar essa bola para a equipe do PRS está ganhando muito tempo agora sim colocou na área sobe aí o jogador Botinho para fazer o corte para a equipe do Botafogo mas ela vai sobrar para o Juliano aqui pela direita aí o Juliano ia passando de viagem pelo Fana e o Fana que é nítido o cansaço dele foi só no corpo aí do jogador do PRS está tomando cartão amarelo e vai vir mais uma bola para a área absolutamente tudo que essa equipe mandante queria a gente está exatamente tu falou tudo né Renatinho ele chamou a falta e o Fana chutou quem estava mais perto estava mais perto era ele a bola estava mais longe falta e ele está ganhando aqueles minutos que o juiz deu de acréscimo praticamente só ali 41 estamos com dois minutos ainda para a bola rolar aqui no estádio Alcide Santa Rosa vai carimbando vaga aí para a próxima fase e o PRS com essa vitória de 1 a 0 fazendo três pontos importantíssimos e se consolidando na liderança do grupo é o Vitor ele solta curto aí para o Juliano vai matar tempo vai segurar essa bola aí próximo da bandeira do escanteio e aí o Fana vai nas costas do jogador Juliano olha o bandeira não marcou essa falta porque não quis porque eu vi daqui né Tita é e agora ele deu tiro de meta só porque o cara estava insistindo mas ele podia ter marcado a falta é então aí você convidando para fazer aquele jantar um jantar na casa do outro depois agora o Fana e o jogador Juliano da equipe do PRS tá certo tem tiro de meta o Tainan tem pressa o Botafogo vamos que tem tempo ainda aí o Tainan já colocou a bola em jogo o Fana subiu de cabeça a bola ficou viva aí para o Botafogo hein olha o Botafogo frequentando o campo de ataque tentava abertura aqui o Maicon para o jogador Vitinho se chegasse essa bola aí sim era perigo hein aí era perigo olha o Tainan vai se complicando o Tainan com o jogador Mateus sobrou aí para o jogador Juliano o Eric faz o corte providencial mas olha que bobeira da defesa aí do Botafogo Tita é que um esperou pelo outro outro pelo um ninguém chegava na bola chegou o atacante do PRS por pouco mesmo ele não fez o segundo gol minuto final de partida em 42 entramos no minuto final e tem arremesso lateral o PRS era o que queria essa equipe de Garibaldi que vai se consolidando aí na liderança com os três pontos e garantindo vaga a próxima fase o Botafogo tem mais duas partidas aí para também carimbar o seu passaporte tem boas boníssimas chances diga-se passagem mas não é boa a apresentação desse 1x0 aqui em Garibaldi esta é a verdade em seguidinho o Tiaguinho aborda com o técnico Preto Conte na coletiva vamos ouvir aí em seguida o técnico da equipe do Botafogo que tem pressa quem sabe é o último lance de partida tem a bola lá pelo campo de ataque pela esquerda 42 e 40 é os últimos segundos o Vitinho tem que colocar essa bola na área e tem uma falta tem uma falta o Cadião e uma falta extremamente infantil quem sabe agora porque é o último lance de partida é a última chance é o último cartucho ou é agora ou nunca mais agora vai o Vitinho já preparou a bola e o camisa 9 e vai fazer a cobrança ganhou a falta chamou a falta e recebeu e agora vai botar a bola no pagode vai botar lá Vitinho capricha nessa meu camarada que Fagundes Varela está contigo capricha nessa está com o cara que vai bater pro gol direto capricha Vitinho camisa número 9 está nos teus pés a bola do jogo é o último lance é agora ou nunca mais aí o Vitinho vai lentamente de perna direita bateu a bola explode na barragem mas mesmo assim sobra pro Eduardo é o Sagueirão lá dentro da área o Eduardo tem que colocar essa bola no pagode Eduardo ele girou de perna esquerda bateu a bola voltou mesmo assim pro Bruno aí o Bruno soltou atrás tira a defesa do PHS mas a bola bate no companheiro é um perde ganha danado agora sim vai afastar o perigo e vai terminar a partida apita o árbitro não tem mais tempo pra nada PHS 1 Botafogo 0 é com vocês aí a reportagem no gramado com os protagonistas aí da partida Tita e Tiaguinho oi vai lá o Tiaguinho tá indo Botinho Botinho a equipe do Botafogo sofreu o gol e no segundo tempo até pressionou mas não conseguiu o empate acho que a gente precisa ter mais vontade nós demos o máximo a gente precisa dar mais dar mais o time foi bem tomou um gol numa bola parada não foi no nosso erro tomamos um gol na bola parada e some então aí o Botinho é e eu tô aqui pelo Botafogo e eu tô aqui com o goleiro do Botafogo 1x0 naquela bola parada como é que foi ela quicou se você te enganou o que aconteceu naquele primeiro tempo lá a bola deu uma quicada antes de chegar no gol eu gostei nela só que eu errei a passada acho que é acontece e tem que trabalhar e a gente deixou desejar pra fazer nosso gol mas agora é trabalhar e concentrar no próximo jogo que é domingo tenho certeza que a gente trabalhando a gente vai conseguir a vitória valeu esse é o goleiro o Tainan dizendo que trabalhando domingo se consegue a vitória pra classificar tem a lei Tiaguinho conseguiu né é faz parte do jogo é o último lance o cara quer tentar decidir quer tentar ajudar a equipe mas não fui feliz mas no próximo jogo nós vamos tentar sair com a vitória contra essa furfa e vamos conseguir classificar se Deus quiser então aí o camisa muito bem segura aí um pedaço Renato que eu vou ver se consigo falar com o treinador do Botafogo tá bom vai segurando aí tu e o Bada com certeza enquanto isso a gente vai fazer aquela tradicional votação né Tita pode começar contigo Tita o melhor em campo na tua opinião Tita o melhor em campo sem dúvida pra mim foi o o rapaz que fez o gol lá do do Pedrinho do PRS com certeza muito bem acho que é unânime né Tiaguinho Pedrinho né não tem Badalote fala um pouquinho aí da atuação também do rapaz e já confirma aí o teu voto porque também é o meu aí o camisa número 9 que jogou um tempo e meio praticamente jogou muita bola hoje aqui incomodou pra caramba a defesa do Botafogo é muito bom jogador né tem a canhotinha muito boa batia escanteio batia a falta ia pra cima ganhou quase todos os enfrentamentos individuais e sem dúvida nenhuma foi hoje foi o melhor jogador da partida disparado acima dele e ele acabou decidindo a partida né quer que continue aí se tu puder continua continua daí que agora não tem ninguém aqui os agonizados sabem eles terminam o jogo eles vão pra reza e depois aparece alguém pra conversar não, não, mas falar mais do jogo mesmo acho que a equipe do do PRS por jogar em casa é claro que que era era favorita por estar em primeiro lugar jogando em casa acabou assumindo a maioria das jogadas de ataque foi pra cima Botafogo no geral eu senti um pouquinho de nervosismo não sei se foi nervosismo do pessoal aí mas não tava com paciência de tocar a bola tava com muita pressa muito chutão teve três faltas no intermediário no meio campo que eu não foram todos o mesmo zagueiro que bateu mas todas as faltas ele bateu direto foi meter direto pra aí acabou chutando pra fora direto quer dizer tem um pouquinho de calma né cara tu tá aqui atrás sai jogando não precisa desse chutão pra área o Vitinho mesmo falou no intervalo que a bola não tava chegando na frente que era só o balão só a bola só a pedrada a bola espinhada no segundo tempo até melhorou um pouquinho deu uma mexida aí o pessoal começou não sei se cansou um pouquinho as duas equipes cansaram um pouquinho mais acabou aparecendo mais espaços a equipe do Botafogo acabou criando mais também teve uma, duas chances de gol aí mas na sequência de novo o PRS tomou tomou conta da partida foi pra cima acabou acabou o pênalti não né foi pênalti claro acabou errando teria feito 2 a 0 teria matado a partida naquele momento perdeu mais um gol depois na falha da zaga aqui do Botafogo e eu acho que não tenho o que reclamar do resultado né acho que poxa pelo menos essa equipe foi bem superior à equipe de Garibaldi e mereceu sair com os 3 pontinhos tá certo meu caro Badalotti Fernanda Jordão também tem a Sandra Varela torcendo pro PRS a Fernanda Jordão dizendo que orgulho valeu Botafogo também aí tem a Angelisa Kuhlman mandando parabéns aí pros meninos e tem a mesma galera né cara são vários os comentários aí obrigado e pra todo mundo que tá curtindo a galera atualizando os comentários lá do nosso Facebook né galera que podia assistir aí o nosso Facebook né a Estúdio TV também tv.estudio.fm.br lá o nosso site também a nossa transmissão estava aberta para você né em seguidinho então tem aí o Preto Conte né o técnico do Botafogo pra gente encerrar a nossa transmissão por aqui fazer a tradicional coletiva ouvir a palavra ouvir o que o técnico Preto Conte ia fazer porque no geral a atuação do Botafogo ficou um pouco abaixo o PQS venceu eu acredito de forma justa né a gente sabe que no futebol não há justiça e injustiça há competência mas a equipe do PRS ela foi mais competente e criou muito mais perigo a meta do Tainan né foram eu acho que poucas as vezes né Badalotti com chances claras ou chances boas pra equipe do Botafogo marcar o seu gol eu sinceramente acho que esse bate e rebate por último né no finalzinho da partida onde se eu não tô enganado foi o Pablo quem ia colocando a bola pra dentro onde o Vitor tirou ela em cima da linha tirando esta chance clara acho que não teve outra né se eu não estou enganado teve o Vitinho no primeiro tempo né ah do Vitinho no primeiro tempo verdade teve uma do PRS e na sequência o Botafogo respondeu a mesma altura e só do Vitinho que ele acabou perdendo o gol duas chances claras então duas chances claras mas não foi o suficiente né cara foi pouco teve essa jogada que acabou sendo de bola parada no escanteio que a bola sobrou e o zagueiro do PRS acabou tirando em cima da linha mas acho que faltou um pouquinho faltou um pouquinho muito bem estamos aí correndo né estamos aí com o Ponto Conte o Tito se quiser chegar junto aí daqui a pouco quiser abordar alguma pergunta também pode ficar à vontade até porque vocês estão sendo filmadinhos vai lá contigo então pra gente fazer esse rescaldo final aí com o técnico Preto Conte Tiago é vamos fazer a coletiva né final a análise aí do jogo né Preto no início do jogo a equipe começou bem começou teve algumas oportunidades mas daí sentiu o gol aí de bola parada e aí sentiu aí você perdeu um pouco na partida né sem dúvida nenhuma depois que a equipe sofreu o gol a tendência é sempre dar uma batida até no próprio time mas a gente tentou foi fazendo as mudanças apesar de a gente não treinar muito tentamos ir pra cima botou vários atacantes aí ficou um pouquinho aberto no meio eles tiveram mais chances eles que nós mas no final até tivemos uma chance aí pra empatar não deu infelizmente a derrota dói mas vamos procurar trabalhar mais pra tentar vencer domingo e depois conseguir a classificação Qual foi a tua intenção aí nas três modificações no intervalo do jogo? Ah uma que dois jogadores estavam sentindo né o Adrian tava sentindo a panturilha e o Stefan tava vindo de uma crise de gripe e tava ruim e a terceira também o outro guri também não se sentiu bem a gente é é um grupo fechado a gente sempre pede no vestiário quem não estiver bem no jogo se não se sentir bem no jogo a gente troca né tem um grupo o grupo é grande e todos os atletas que estão aí tem condições eu conto o seguinte eu vi bastante desde o início da partida eu vi bastante ligações diretas esse é o caráter do jogo do Botafogo o Botafogo o jogo é mais rodado mais triangulações mais jogos virados praticamente o que se viu foi o jogo todo os dois times inclusive estavam procurando bastante a ligação direta inclusive o PRS tava tocando um pouquinho mais a bola isso faz parte da cultura do Botafogo jogar desse jeito? Não só do Botafogo mas a cultura do Sub-17 pelo pouco tempo que se treina então é praticamente no improviso a gente sempre tenta primeiro defender depois pra atacar isso é a cultura também do Sub-17 é um jogo bastante curido você vê que não é cadenciado falta um pouquinho de experiência um pouquinho de malandragem mas com o decorrer do tempo com os anos que se passam os atletas os guris que digo mas guris também os outros também das outras equipes vão pegando experiência vão pegando malandragem que isso aí também é malandragem uma hora que de repente tem que cadenciar pra tocar a bola pro lado eles dão o balão a hora que tem que dar balão de repente do minerado isso aí é consequência de um pouquinho falta de treino que a gente também não tem muito tempo pra treinar a maioria estuda e trabalha é uma dificuldade que você encontra mas a maioria das equipes fazem assim e vou dizer uma coisa você sentiu bastante a falta do atacante aquele que é o goleador da equipe lá o John acredito que deve ser o John que hoje ele estava suspenso hoje ele estava machucado ele estava suspenso estava com três cartões acredito que sim também todo jogador que desfalca a equipe sempre faz falta mas quem também entrou tentou suprir tivemos chances ali cara a cara com o goleiro não foi feito mas paciência vamos tentar fazer da próxima maneira fazer da melhor maneira no próximo jogo O que significa essa derrota pro futuro do Botafogo na competição? A derrota sempre tem que ser analisada com um jeito diferente porque a derrota sempre traz uma estabilidade do grupo e foram duas derrotas seguidas mas claro que a gente não vai se abater agora domingo tem mais um jogo fora de casa e depois em sério a sábado que vem Fagundes Varela com o Uruguaiana a gente vai procurar resolver da melhor maneira possível internamente com todos os guris que todos estão sempre em disposição pra tentar melhorar e eu conheço todos um por um então isso aí com certeza não vai bater muito Guadalote Nato alguém tem alguma pergunta? Isso então a gente vai ficando por aqui muito obrigado ao Preto e boa sorte na próxima partida no domingo com certeza a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível e agradecer aos patrocinadores aos apoiadores lá de Fagundes Varela que sem eles a gente não estava transmitindo hoje aqui um jogo primeiro o jogo do Botafogo via Facebook YouTube e todas as redes que graças a estúdio parabéns pelo belo trabalho acompanhei um pouquinho também pelo celular antes ali pelo belo trabalho que estão fazendo que tomara que continue crescendo e a gente cresça junto com vocês então tá Preto falando por aqui a gente vai passando a bola aí pra vocês maravilha valeu Tiaguinho valeu Tito valeu valeu tô indo tchau tchau grande abraço aí pro técnico Preto contra a equipe do Botafogo Badalote acho que era isso meu camarada então dá as tuas últimas palavras nos forneça aí para o nosso estúdio TV as últimas palavras e a gente vai ficando por aqui e claro né a gente vai voltar a qualquer momento com certeza cobrindo o Botafogo até porque essa transmissão como a gente disse já que a gente foi a Vila Flores cobria a final do Municipal de Futsal fora de Veranópolis foi a primeira da Estúdio TV por lado de cada ponte é com o Botafogo é aqui em Garibaldi é transmissão histórica essa o próprio Preto frisou com a equipe do Botafogo primeira vez que o pessoal aí apareceu na telinha Badalote como eu sempre disse Garibaldi era logo aí e aqui estamos mas acho que o Preto falou bem também a gente não pode exigir demais a equipe do Botafogo e acaba que tem semanas que não conseguem nem treinar com todos os jogadores à disposição então o trabalho que vem sendo feito vem sendo bem feito é o que dá para fazer e perdeu hoje porque a equipe do PRS foi superior mas agora tem 12 jogos pela frente com muita chance de vencer já que tem equipe de Maral acho que é que vão enfrentar que já venceram as partidas anteriores o Safurfa é o Safurfa e tem muita chance de fazer os 6 pontos aí e fazendo esses pontos sair classificado em segundo lugar pelo menos então não tem do que reclamar aí o trabalho está sendo bem feito e vai dar tudo certo no fim das contas classificados e nós vamos estar transmitindo os jogos por aí abraço Badalote obrigado abração até a próxima valeu 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 Deba Badalote Tiaguinho Moraes Tita Sangali também o nosso diretor e o cara da técnica né grande Luiz Henrique Luzato grande Didio né sem ele logicamente não estaríamos aqui né e sem vocês também que nos acompanharam aqui pela Estúdio TV também no nosso Facebook né Youtube e tudo mais várias plataformas aí pra você curtir as transmissões aqui da Estúdio TV logicamente que a gente volta com o Botafogo e com mais quem vier e vamos encerrando né mandando um grande abraço e agradecendo a Polibra Belenziar Transportes Rúdio Vandellaro Preta é Mastra Peuta e os vereadores né Wilson Delmeida Couto e Marilene Rui Cortellini voltaremos a qualquer momento com a Estúdio TV um grande abraço um bom final aí de sexta-feira um bom fim de semana e até a próxima tchau